E aí E aí E aí E aí E aí Todos não, mas acho que tem umas três aí já, né? E aí 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 Iniciando mais uma oitiva da CPI das Forças, quero cumprimentar a todos com boa tarde, cumprimentando o vereador Sidney Mazucci, nosso relator da CPI, e também o vereador Serginho, vereador membro da nossa CPI. Dizendo que hoje, então, no dia 21 de junho de 2017, declaro aberta a reunião da CPI das Forças, instaurada pelo ato da presidência nº 18 de 2017, criada por meio do requerimento nº 83 de 2017, com a finalidade de apurar possíveis irregularidades na contratação e execução de serviços à Secretaria Municipal de Educação, por parte da empresa Alto Força Cascavela Limitada, oriundos do pregão nº 2, de 2013, bem como averiguar o grau de parentesco e possível combinação de preços entre as empresas Alto Força Cascavela Limitada e Alto Força Acapulco e Eireli. Pregões nº 83, de 2015 e 203, de 2016. Conforme convocação, a presente reunião destina-se a proceder às oitivas dos diretores de algumas escolas e semês do município de Cascavel, quais sejam. Luciana Erge de Oliveira, Juscel Mino, do Maria Fumico, Jaqueline Guarese, do Ita Sampaio, Laura do Prado, professora Kelly Cristina Corrêa Trucani, Sueli de Almeida de Jesus, do CEMEI, professora Mirna Ana Davilonta, Maria Cristina de Santana, da Escola Terezinha Piccoli, Marinalva Fátima Diana, do Caique Edson, lá do bairro Santa Cruz, o Dejair Márcio de Oliveira, também na Escola Municipal São Francisco de Assis, e Marli Lucinda Peterson Claro, da Aníbal Lopes. Solicito, então, para daremos inícios, senhores, aos nossos trabalhos, que a advogada doutora Aline realize o pregão e conduza a esta mesa a testemunha Luciana Ege de Oliveira. Peço a gentileza também da doutora de... Assinando no final, junto com a carta, então. Senhora Luciana Ege de Oliveira? Isso. Isso. Antes de mais nada, gostaria de informar, a senhora está hoje aqui enquanto testemunha e esta audiência está sendo gravada em áudio e vídeo como fim exclusivo de instruir os autos desta CPI. A demais, também advirto a senhora que foi convocada para depor nesta CPI, por isso, tem o dever de falar somente a verdade com relação ao que lhe foi perguntado, sob pena de responder pelo crime de falso testemunho. Após as perguntas, eu vou pedir para que a senhora assine o termo de compromisso bem como a ata. Ok? Ok. Vou abrir agora aos vereadores Sidney Mazut e vereador Sergin, que compõem a comissão, que estarão fazendo as primeiras perguntas. Vereador Sidney Mazut. Boa tarde, senhor presidente Misael, Serginho, vereador Serginho, vereador Misael, a toda assistência, a imprensa. Boa tarde, Luciana. Boa tarde. Obrigado por ter vindo aqui para fazer o seu depoimento. Gostaria de fazer algumas perguntas para você. Em algum momento ou alguma dessas requisições, alguma desses orçamentos que o pessoal, depois que fez a limpeza da fossa, você chegou a assinar algum desses documentos em branco? Em branco, não. Sempre continha alguma informação de quantidade? Você, quantos dias após, após a requisição do serviço, vocês demoravam para ser atendido? Era imediato? Como que funcionava? Assim, você mandava um ofício para a secretaria ou tinha intranet já? Na época, tinha intranet e você por telefone? Como que... No ano de 2013, eu enviei um ofício quando surgiram problemas, as fossas começaram a voltar, caixa de gordura, a vazar, mau cheiro. E, neste período, enviei o ofício e depois a autofossa chegou lá para realizar o trabalho. E aí, chegando lá para realizar o trabalho, eles me chamaram para verificar que não era um simples trabalho que tinha que ser feito. Eu lembro que, em 2013, ocorreu isso. Aí, me falaram porque eu solicitei esgotamento de fossa no ofício. Aí, chegaram lá, não era só isso, tinha que limpar caixas de gordura, tinham encanamentos entupidos, não estava passando, abriram as caixas de passagem para mostrar que não está descendo os dejetos e onde já estava transbordando. E, então, eu lembro que eu fiz uma ligação para a secretaria, para o setor financeiro, lembro que, na época, foi a Nira que me atendeu e eu falei do serviço que eles foram para fazer e que não era esgotamento de fossa. Então, eu falei que tinham mais coisas para serem feitas. e, na época, o Bianor foi a pessoa que foi até a escola para daí verificar se havia mesmo a necessidade daquele serviço. E, depois, foi liberado o serviço. Eu lembro que eles iniciaram o serviço para dar conta daquilo que era necessário. Em algum momento, houve pedido para trocar o tipo de serviço, por exemplo, pediu para limpar a fossa, mas não era a fossa, daí foi feito outro serviço em vez de um serviço ter colocado na requisição outro serviço. Por exemplo, tem a limpeza de fossa, mas, na verdade, não é o serviço da fossa, era o serviço de desentupimento. Na requisição, consta o serviço de fossa, mas foi feito o desentupimento, digamos assim, alguma coisa nesse sentido ou não? Eu não tenho lembrança dessa questão. Eu lembro que foram feitos os serviços e após ele vinha para assinar que realizou o serviço. Depois da limpeza realizada, Luciana, quanto tempo demorava para ser feita uma nova requisição? tem ideia de quanto tempo de tempo para uma limpeza de fossa de um ano para o outro, do semestre, enfim? A lembrança que eu tenho é que, assim, os serviços chegam a ser realizados de uma a duas vezes ao ano, pelas condições mesmo de encanamento ali. Cada seis meses, mais ou menos. Então, fazia o trabalho. Isso. Está certo. Obrigado. Vereador Sorginho, seus questionamentos. Senhor presidente, Misael, vereador Mazuti, relatua, a nossa equipe de apoio, doutora Aline, Patrícia, agradecer a todos, a nossa assessoria, a imprensa, todos os nossos amigos que estão participando juntamente com a gente dessa CPI. Professora Luciana, nosso muito obrigado por nos atender. Professora, primeira pergunta, quando começou a CPI, alguém a procurou, alguma empresa, alguém citado nesse processo, chegou a procurá-la? Não. Ninguém? Não. Bom, o questionamento que eu tenho aqui são alguns serviços prestados aqui nessa, nessa, aqui na escola, com a senhora. Deixa eu levantar aqui. Bom, a senhora tem conhecimento porque há tantas notas repetidas dos serviços executados na escola, que há algumas notas repetidas em alguns valores. Como, 27 de maio, 2013, no valor de 9.227, na verdade, a gente vê que essa nota foi repetida em outras situações. O senhor tem conhecimento por quê? Do período de maio, eu tenho conhecimento de um serviço que foi feito de desentupimento, hidrojateamento, mas de outras notas se repetirem da mesma nota, não. Da mesma nota, não. sempre quando era solicitado a senhora e que solicitava sempre o serviço ou alguém mais da escola? Somente eu. Quando necessitava do serviço, eu enviava o ofício. Depois teve um período em 2014 que passou a ser pela intranet. A partir de 2014, correto? Tá. Quem acompanhava esse trabalho? Alguém especial acompanhava? A senhora acompanhava esse trabalho? Alguém da escola acompanhava? Quando chegavam para executar o trabalho, eu acompanhava e também a guarda patrimonial da escola sempre auxiliou. Esteve acompanhando, abrindo portões e junto ali do serviço que era feito. Já aconteceu de a senhora solicitar esse serviço e alguém da secretaria falar que não teria recurso financeiro e do mesmo jeito executar o trabalho? Não. No momento que eu solicitei o serviço, eu tive que aguardar que foi aquele caso que ocorreu, de ter que a pessoa ir lá para verificar e liberar o serviço. Em outros momentos o serviço foi executado, não teve... Sempre foi atendido? Sempre foi atendido. Na solicitação tinha alguém especial que a senhora sempre solicitava e era atendido? Esse ofício ele ia diretamente ao secretário ou outra pessoa? Era endereçado ao secretário municipal de educação. Na época, o Valdir Sinat. É. Bia Nua, também que é citado no processo, ele também, a senhora solicitava diretamente para ele ou não? Não. Correto. Durante, então, nós vemos aqui também, depois da limpeza tinha todo o processo. Quantas crianças tinham matriculados naquele período? A senhora recorda? Naquele ano foram atendidos em média 700 alunos. A gente tinha alunos no período da manhã e tarde, crianças, e também tínhamos alunos adultos no período da noite. Perfeito. Deixa eu perguntar mais algumas questões aqui. A senhora sabe quantas fossas que tem na escola Atilio Desta? A princípio, uma fossa. Uma fossa. Caixa de passagens? Muitas. Tem várias caixas de passagem. A senhora recorda quantas? Umas oito caixas de passagem ou mais. A senhora falou que tem quantas fossas? Tem uma fossa séptica. Aqui fala que a escola possui duas fossas desativadas e uma fossa séptica ativa. Isso? Isso. Duas fossas desativadas. E uma cem. Isso. Perfeito. Senhor presidente. Gostaria de deixar ainda a palavra aberta aos vereadores, caso queiram fazer ainda algum questionamento. Vereador Mazute, existe ainda? É isso? Vereador Sardinha? Só mais uma pergunta. Fique à vontade. Professora, como a senhora ficou sabendo da CPI das fossas? Através de qual informação? A princípio eu vi algo na imprensa e depois vocês, lá na escola, para fazer ali aquela visita. Desta forma, eu fiquei sabendo da CPI. Ok. O tamanho do caminhão que sempre chegava, sempre era a mesma empresa e o tamanho era o mesmo do caminhão? Digamos, nós temos algumas empresas citadas no processo. A senhora sabe se a mesma empresa era a que fazia sempre o serviço de ciência? Que eu me lembro era a mesma empresa. Quando houve a situação de necessitar de outros serviços, eu lembro que veio um caminhão pequeno. Ok, professora. Então, só mais uma pergunta. Ninguém a procurou quando nós instauramos o CPI? Não. Nem por ligação, nem pessoalmente? Não. Muito obrigado. Professora, nós temos aqui algumas requisições dos dias lá que ocorreram o seu pedido. Quando você disse que fez o pedido, você via que já estava voltando alguns dejetos. E acho que quando acontece isso, realmente tem que pedir a limpeza. aqui fala da limpeza de gordura, fala da limpeza da caixa de gordura, da caixa de passagem, do desentupimento, mas não fala da limpeza da fossa. A fossa nunca foi feita recolhimento dos dejetos ou quando a senhora estava lá em 2013, foi feita alguma limpeza nessa fossa? Foi feito um recolhimento? Recolhimento da fossa eu não tenho lembrança. Porque a fossa foi construída, fossa cética com sumidouro. Não tenho lembrança de ter sido recolhido de dejetos dela. Nem essas duas que estão hoje desativadas estavam ativadas na época e eram utilizadas? Eu lembro que anteriormente, acho que é o ano de 2013, elas foram esgotadas. Correto. Logo de pronto que a senhora fez o pedido, a senhora disse que a empresa foi fazer a verificação e disse que o que vocês viam ali visivelmente, na verdade, não era o trabalho, era o de hidrojetiamento. E a senhora disse também que quando fez essa comunicação à secretaria, eles disseram que era um valor muito alto, então, que era para tentar não fazer? Como é que é? Não, na verdade, quando veio colocar essa situação, mostrou, eu estive olhando as caixas, tudo ali junto, que eu liguei para dizer que não era somente o esgotamento de fossa, até a pessoa mesmo que me mostrou falou, o serviço que foi solicitado é o esgotamento de fossa, então, tem que ligar lá, daí, nisso, enviaram a pessoa para averiguar e depois disse que foi autorizado o serviço. A senhora lembra quem é essa pessoa que enviaram para verificar o serviço? Foi o Bianor. O Bianor que era a pessoa que atestava as notas. Na hora, quem acompanha, a senhora por acaso acompanhou o momento desse esgotamento, dessa limpeza, a senhora chegou a acompanhar isso ou a senhora eventualmente estava fazendo uma outra situação dentro da escola e outra pessoa acompanhava? Como é que funcionava? Geralmente, assim, estava acompanhando, alguém solicitava, acabava indo fazer outros atendimentos, outros trabalhos, mas a guarda patrimonial permanecia ali fazendo esse acompanhamento. Até o final? Isso. Aí, depois disso, trazia a requisição para a senhora, confirmava com a guarda? Eu assinava, ela vinha trazer a pessoa, aí eu assinava que o serviço havia sido executado. Ok. Gostaria, então, de pedir, agradecer à senhora de ter vindo aqui e colaborado com a nossa CPI. Importante para que a gente possa esclarecer os fatos. Quero pedir à doutora Lina, então, que nesse momento traga aqui também o termo de compromisso para que a senhora Luciana possa assinar e também assinar a ata dessa nossa audiência. não é uma amiga, compere seus dados se não está tudo correto. Obrigado. 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 Muito obrigado. A senhora está dispensada. Obrigada. Doutora Lina, para que nós possamos ganhar tempo ganhar tempo, é evidente que as pessoas vão querer ler a ata. A ata está ali do lado. Isso que ela assinou foi o seu termo? Ok. Caso ela queira assinar, sem problema nenhum de ela assinar, ir ali para o lado e ler e assinar para que a gente possa ganhar tempo aqui. Gostaria de saber, então, e pedir à doutora Lina para que realize o pregão e a condução a esta mesa a testemunha Jusselmino Ciebenexé. Acredito que seja isso. Boa tarde. Boa tarde. Seu Jusselmino? Isso. Exato. Antes de mais nada, gostaria de informar a testemunha que esta audiência está sendo gravada, áudio e vídeo, como fim exclusivo de instruir os autos desta CPI. Ademais, advirto o senhor que foi convocado para depor aqui na qualidade de testemunha. E, por isso, tenho o dever de falar somente a verdade com relação ao que lhe foi perguntado sobre pena de responder pelo crime de falso testemunho. Ok. O senhor era o diretor da escola municipal professor Maria Fumico em 2013? Sim. Era o senhor que fazia o requerimento, o ofício, o pedido para a limpeza e esgotamento de fossa lá? Sim, era eu ou alguém da minha equipe, secretário, alguém determinado, o pessoal da escola mesmo a gente fazia a solicitação para a Semed para atendimento. De que forma era feito isso? Teve um período que a gente fazia via telefone, solicitação, ou solicitação escrita, via ofício, e depois criou-se aquele sistema lá, que a gente entrava lá, não sei se dizer o nome do sistema agora. Pela Net, né? Isso, pela Intranet que a gente fazia a solicitação e o pessoal vinha fazer o atendimento. Certo. Uma vez que o senhor fazia esse pedido, a empresa se deslocava ou alguém da secretaria se deslocava para verificar o trabalho? Sempre o pessoal da empresa, já vinha o caminhão, o caminhoneiro, o rapaz que ia fazer o serviço, já vinha lá e executava o trabalho. Exato. E o senhor acompanhava esse trabalho? É, na verdade, fazia acompanhamento, né? Conforme nós, já conversei com alguns colegas aí, a gente até conseguia acompanhar, fazer a contagem de caminhões que saiam, se estava cheio ou não estava, não sei, o motorista nos dizia isso, então eu não posso afirmar para você exatamente que o caminhão saia a... Eu imagino que se saísse sempre carregado, sempre tranquilo, e aí, por ele, e aí ele nos dizia qual era a metragem do caminhão, e daí, pela quantia de cargas, a gente imaginava a metragem e vistava o orçamento lá, o pedido inicial, para depois ele encaminhar a nota. Aí, depois que ele fazia esse serviço, ele mostrava para o senhor, uma requisição, uma nota? Isso, é uma requisiçãozinha lá, o serviço executado pelos cálculos que a gente imaginava que fossem pela quantia de cargas, ou alguém da escola sempre fazia a contagem de quantas cargas, isso aí não é difícil da gente contar, e aí fazia a contagem, calculava a metragem e carimbava e liberava para ele solicitar pagamento. Na sua época, quantas fossas tinham ali na escola? Na verdade, eram quatro que tinha lá, mas o problema maior eu tinha em umas que eram logo abaixo do defeitório, uma região baixa, que elas seguidamente enchiam, devido a grande quantidade de uso de água em cozinha, esse tipo de coisa, e quando dava, principalmente, dias chuvosos, facilmente enchia, inclusive, transbordava e derramava na horta, então, eram solicitações frequentes ali, devido àquele local, aquele principal. As de cima, eu lembro que foram menos vezes, bem menos vezes, mas aquela de baixo era bem frequente. O senhor, por acaso, sabe a profundidade dessas fossas? Nunca busquei me detalhar a isso, deve ter no projeto, mas eu nunca busquei me detalhar a isso. Certo. E era comum algum entupimento, seja na parte dos banheiros ou em outro local da escola? Seguidamente. Acontecia, seguidamente, alguns entupimentos o pessoal fazia, mas isso aí, recorrente, como eu te digo, não consigo te afirmar hoje, não lembro o tempo, uma pelo tempo, não consigo te afirmar se eram duas ou três vezes por ano, mais ou menos, para desentupimento, agora para esgotamento, sim, era mais seguido. Certo. Lá em 2013, o senhor, por acaso, lembra se o esgoto já passava ali perto da escola? Nesse período, estava se fazendo os esgotos naquela região, naquela região da escola Maria Fumico, mas na rua que fica bem próxima, nós dava uma chácara no fundo e não passou o esgoto, inclusive não houve ligamento daquilo e foi um dos motivos que a gente, por vários momentos, solicitou, então que fizesse por outro lado, que achasse, que passou na frente da escola, mas não passou nos fundos e essas fossas eram bem próximas ao muro do fundo da escola. Desde 2013, o senhor já fazia o pedido para fazer a ligação do esgoto? Sim, sempre foi feito, desde que surgiu... E foi ligado? Até hoje não sei, porque há três anos eu não estou mais na escola, hoje não sei, não posso se afirmar porque não estou mais na escola, estou em outra hoje. Passar agora a palavra ao vereador Serginho, que fará também alguns questionamentos ao senhor. Tranquilo. Boa tarde, professor Zanildo. Boa tarde. Seja muito bem-vindo ao nosso CPI. Obrigado por nos atender. Uma pergunta, quando foi instalada a CPI, alguém, alguma empresa, alguém chegou a ligar para o senhor ou procurou? Não, não. Eu fiquei sabendo que fui convocado diretamente para o pessoal da CEMED, um dia desse que eu estive lá, ninguém me procurou, não tive contato com ninguém até então. Perfeito. Bom, nós estamos verificando aqui na... Durante a diligência foi verificada então as essências de cinco fossas localizadas, correto? Uma fossa a fundo do terreno, ao lado do parquinho, uma fossa possivelmente séptica, de fronte ao bloco do tempo integral, uma fossa entre o primeiro e o segundo bloco, embaixo da caixa d'água, uma fossa na lateral do terreno, nas proximidades ali do segundo bloco. Então, quatro fossas demonstravam já estar desativadas. Acho que era isso. Eu não posso te afirmar, na época não estavam porque não havia ligação. Dessas de quatro, eu tenho certeza que foram feitos o esgotamento. Essa que se fala próximo à caixa d'água, essa eu não lembro de ter feito o esgotamento dela. Pode até que seja feita, mas não me recordo dessa. Quando era solicitado o serviço, era solicitado diretamente para o secretário, alguém especial na secretaria de... A gente fazia para o departamento financeiro da CEMED, o pessoal da equipe do financeiro ali, para quem era sempre a solicitação que a gente fizesse o encaminhamento. E esse serviço, alguém da secretaria de educação acompanhava ou só o senhor? Ou alguém da escola? Basicamente, era nós da escola. Eu não lembro, assim, de ter vindo alguém junto fazer acompanhamento. A gente fazia solicitação, logo surgiu, o caminhão aparecia lá, se identificava e a gente autorizava a entrada na escola para fazer isso. Eu não lembro, assim, de ter vindo alguém da CEMED especificamente para verificar isso. Professor, no ano de 2014, foram 11 limpezas em cinco meses. Foi aqui no dia 18 de 2014, 22 de 7, 31 de 7, aí, na verdade, dois serviços, 28 de 8, praticamente dois, 13 de 10, 23 de 10, 27 de 10, 6 de 11 e 28 de 11. Foram 11 limpezas de fossas em cinco meses. O senhor que solicitou essas limpezas? Sim, como eu te falei, aquela fossa de baixo, que você falou, próximo ao pariquinho, aquela, seguidamente, estava cheia. Então, aquela, quase que mensalmente, eu, às vezes, não suportava nem um mês para estar cheia. Ok. Aí, nós temos aqui em 2015, que não vem no processo, mas, aí, foram sete limpezas em 2015, quatro limpezas em 2016. Então, 11 vezes em dois anos. Na verdade, por que a demanda tão grande em 2014? Na verdade, como eu te coloquei, aquela, aquela de baixo lá, que é, eu não sei se tinha algum problema de infiltração, alguma coisa, e, recorrentemente, ela estava cheia. Quando chegava para o senhor a nota, já chegavam com o valor pronto ou não? Chegava, nunca o senhor assinou nenhuma nota em branco? Não, não. Nenhuma requisição em branco? Não, nem requisição, nada. Sempre que eu assinei, estava preenchido. Preenchido. E o valor também, o senhor olhava, chegava a dar uma olhada no valor ou não? É, a gente se dava conferir no valor, mas aí, como era negociação direta à Semed, era uma questão delas e o serviço aconteceu, eu mais assinava, praticamente, atestando o trabalho executado. Agora, a questão de valores, a gente sabe, tem outros meios que quase sempre estavam acompanhando e a gente imaginava que estava sempre feito dentro da normalidade. Perfeito. sempre quando era solicitado, isso era atendido ou havia uma fala, digamos assim, não, nós não temos verba para esse fim e tem que aguardar? Não, não, eu acabei sendo, nesse período, pelo menos, que eu solicitava em 2014, que foi o período que eu solicitei, sempre fui atendido tranquilamente. Nunca, tive problemas maiores. Teve uma época ali, acho que no início, bem no início, quando parece que não tinha licitação, que deu uma atrasadinha ali, a gente pediu numa semana, parece que demorou alguns dias a mais, mas, no mais, assim, o atendimento era dentro do previsto lá, que era com dois ou três dias, o caminhão vinha lá fazer o trabalho. O senhor tem ciência de quanto tempo durava essa limpeza? Quando era feita, digamos, limpeza de fósseis ou desentupimentos, eu tenho uma ciência mais ou menos de quanto tempo? Não consigo me recordar disso aí, eu lembro... Era rápido, demorado... Ah, o trabalho... O trabalho, o serviço. Não, o trabalho é aquele trabalho natural de desentupimento ali, o caminhão vinha lá, ficava, às vezes o meio-dia, às vezes nem isso, e ele dizia para a gente que estava seca a fossa e que tinha retirado... Mas levava meio-dia de serviço, uma hora, meia hora, duas horas... Quer dizer, meio-dia pela questão, faz o carregamento do caminhão, despeça, volta de novo, então, em torno disso, fazia duas ou três, dava duas, teve vezes de fazer até três viagens. Chegou a fazer três viagens? Chegou a fazer até três viagens. Isso com o mesmo caminhão, o mesmo tamanho? Sempre era o mesmo tamanho? Não, não era sempre o mesmo caminhão, às vezes vinha um caminhão, parece que é uma empresa, se não me falha a memória, no período lá, vinha com três caminhões, dois truques e tinha um toco, então, às vezes vinha um, às vezes vinha outro, então, quando vinha o caminhão menor, com certeza, era uma vez que dava mais viagens. as viagens eram mais vezes. Era menor a carga, e naturalmente a gente fazia a conferência pela quantidade. Sempre as mesmas empresas ou não? Sempre a mesma. Sempre a mesma. Obrigado, senhor. Obrigado, professor. Vereador Sidney Mazuti, os seus questionamentos. Boa tarde, Juscel Nino. Boa tarde. Obrigado por ter vindo aqui nos atender. Sempre à disposição. Aqui, 25 de junho, acontecia muitas vezes, ou, o senhor pode me dizer, que o atendimento, ele passava de um dia para o outro, ele não conseguia fazer a limpeza no dia, ele teria que fazer no outro dia, uma semana depois, alguma coisa assim, daí você assinava a requisição depois do serviço que estava feito, ou tudo era feito no mesmo dia? Olha, a gente fazia, basicamente, assinava a autorização ali no dia da execução. Eu não me recordo de ter começado num dia, terminado no outro. Não consigo me recordar agora se teve ou não, mas sempre a assinatura dos documentos era posterior ao serviço executado. No dia 25 de junho, o senhor falou que tem quatro fossas lá no colégio. no dia 25 de junho foram 12 cargas de fossa. Esse dia, eu acho que foi, deve ter sido, então, quando ele fez aquela, geral, trabalhou em todas elas, então, trabalhou, fez o trabalho em todas elas, fez aquela maior que tinha próximo ao parquinho, que tinha mais recorrente com problemas, e foi, deve ter sido, uma vez que ele passou, daí foi feito esgotamento de todas elas, no mesmo dia. então, imagino que seja isso, esse momento aí, com 12. Eu não posso me dar totalmente certeza agora, porque eu imagino que seja isso, porque teve vezes que ele veio e passou por todas elas, fizemos uma conferência geral, inclusive, ele fez aquele trabalho de verificação de tubulação, de caixa de gordura, que chama, aquele outro local, eles fizeram uma geral na escola como um todo, nesse período aí. teve outras vezes que eles vieram só fazer esgotamento, principalmente daquela uma que dava o maior problema. Em algum momento houve troca de serviço, por exemplo, foi pedido limpeza de desentupimento e foi feita a requisição de fósseis? Não, não, a gente sempre fazia, exatamente, quando fazia o trabalho, fazia, solicitava, e o cara, eles vinham, pelo menos, o caminhamento que a gente fazia era solicitando aquele tipo de trabalho, e eles vinham e executavam o trabalho solicitado. O senhor ou outra pessoa da escola acompanhava o serviço? Sim, sempre, eu, quando possível, senão o menino que era o nosso guarda lá, ele fazia o acompanhamento, ou então alguém da zeladoria, a gente fazia para estar sempre alguém de olho nos locais ali, acompanhando, vendo tudo isso. Nós temos um documento da Sanepar aqui, que houve a ligação do esgoto em 25 de 10 de 2012. Na tua época, não havia? Não havia ligação, não. Era o autofóssico. Era o autofóssico que fazia o trabalho. Olha, eu nem me é... Agora que estou sabendo disso, não sabia não. Estou sabendo agora. Está certo. Obrigado. De nada. Apenas para constar, diretor, esse documento nós recebemos da Sanepar. É ela que diz aqui, que é a Escola Maria Fumico, da Rua Leonardo da 20, 858. Jardim Tarumana. Data do cadastro da ligação. Dia 25 de 10 de 2012. E, infelizmente, não tínhamos ainda lá o esgoto, não é? Não, não, não. Ligação. É, eu não posso, hoje eu não posso te dizer nada, porque estou três anos depois e eu não estou na escola. Tenho amigos lá, converso com eles, mas nunca chegamos a conversar sobre isso. Certo. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa para nos ajudar aqui na CPI? Alguma situação que o senhor acha importante? Olha, eu, como eu já coloquei para vocês aqui, fui pego, foi a primeira conversa que tive com vocês, não tenho o que eu tenho aqui. E, se eu tiver alguma coisa, os procurarei, futuramente, para a gente estar dando alguma informação. Mas, a princípio, o que eu tenho a declarar é isso. Gerador Serginho, o senhor tem mais algum questionamento? Então, Sr. Presidente, mais uma pergunta para o Sr. José Nildo. Para o Sr. José Nildo. o senhor conhece alguém da empresa ou foi citado nessa CPI? Não, eu não conheço. O pessoal da empresa, eu não conheço. O que a gente tinha e acabou tendo, assim, uma certa amizade, contato com o motorista que mais vinha lá, o responsável da equipe de limpeza. Então, esse a gente fez uma amizade. Mas, ali, pela questão de trabalho... Você lembra o nome dele? Oi? Eu nem lembro o nome dele. É um senhorzinho que vinha lá. Então, a gente acabou tendo uma certa relação com ele e o contato com a empresa. Meu quase sempre era ele o responsável que vinha lá para pegar as assinaturas, coisas assim. É só isso que eu tinha de contato com a empresa. O Sr. Bianor, que também é citado na CPI, sempre o senhor teve contato com ele, solicitou algum serviço para ele, ou ele visitava a escola? Que é o professor Bianor? Sim. Ele fez visitas na escola, acompanhamento de rotina, como assessor do secretário. A gente recebeu ele por várias vezes lá. Agora, com relação às fotos, eu não consigo te afirmar no momento agora, eu teria que buscar a memória, mas eu não lembro se ele veio exatamente por isso. Mas ele várias vezes, e a gente tem um conhecimento de longa data dele, a questão profissional, a professora, a gente se encontra por aí em vários momentos de trabalho. Inclusive, ele trabalhou lá na escola num período um pouquinho anterior, anos atrás, no meio de 2008, quando eu cheguei lá na escola, ele trabalhou lá na escola, a gente trabalhou juntos. Depois, ele teve outras funções, e, inclusive, essa aí de assessor do secretário. Obrigado, profissional. Nada. Senhor Justo Amigo, queremos agradecer, então, a sua presença, convidar a doutora Aline para que traga aqui para o senhor a ata, para que o senhor também possa assinar. E agradecer o senhor, mais uma vez, por ter vindo aqui esclarecer os fatos para nós. Sempre à disposição, como já falei. Um abraço. É só que eu amo, agora, hoje eu estou aqui, vai me dar para conferir os dados para o estado do Correio, o seu nome, o estado de seguir. E aí, o senhor agora é aqui pela frente, para a gente sair, e vou dar para a declaração que o senhor pediu também. Ah, está ok. Está apresentando. Eu vou dar aqui, porque a empresa como ela está aqui, é muito melhor sair com as vintas do que por exemplo. Então, está ok. Pode ir, o senhor pode ir. Ok. Obrigado. Obrigado. O senhor, Queremos convocar, então, a senhora Jaqueline. Guarese, da Escola Municipal Ita Sampaio, pedir novamente à doutora Lini que a conduza até a mesa. A senhora Jaqueline. A senhora, o senhor, o senhor, Obrigado. A senhora Jaqueline Guarese, a senhora? Sim. A senhora era diretora do Ita Sampaio, lá em 2013? 2013 até 2016. Certo. Antes de mais nada, gostaria de informar a testemunha, a senhora, que está nessa audiência e ela está sendo gravada em áudio e vídeo, com o fim exclusivo de instruir os autos dessa CPI. Advertindo a senhora também, que foi convocada para depor enquanto testemunha. E, por isso, tenho o dever de falar somente a verdade com a relação ao que lhe foi perguntado, sob pena de responder pelo crime de falso testemunho. Quero passar a palavra ao vereador Mazuti. Assinar já? Esse é um termo de compromisso, que a senhora está aqui e depois a senhora vai assinar também a ata com todas as perguntas que foram feitas com aquilo que a senhora falava. Está ok. Passar ao vereador Cid Mazuti, que é o relator da nossa CPI, para começar os questionamentos. E, posteriormente, já passo diretamente a palavra ao vereador Serginho. Boa tarde, professora Jaqueline. Boa tarde. Tudo bem? Obrigado por ter sido disposta a vir aqui e responder nossos questionamentos da CPI das fossas. Professora, quanto tempo após ter feito um serviço de limpeza de fossas, por exemplo, que demorava para solicitar novamente? Tinha uma média? Não tinha uma média, porque a nossa escola lá é uma escola que foi construída em 1979, então, ela tinha muitos problemas também de caixa de gordura, mais de dejetos e alguns entumpimentos que ocorriam. Então, a gente tinha que chamar imediatamente para o serviço ser realizado de imediato. Mas, assim, não era tão frequente, né? Então, eu acredito, assim, foi mais em 2013, 2014, teve alguns serviços, é o que eu me lembro. Assim, não tem muita lembrança que faz bastante tempo. Então, vários serviços foram desenvolvidos na unidade. Quando a empresa trazia o documento para você assinar a requisição, o orçamento, algumas vezes ele vinha em branco ou não? Pois é, essa questão, assim, a gente fica em dúvida, porque eu não lembro muito bem dessa parte, mas eu acredito que em branco, não. Não? Não. Em branco ou, então, rasurado, talvez? Não, não que eu lembre. Não, não lembro disso. Quantas fossas tinha a escola ou tem? Porque fossas já não tinha mais, porque lá tem uma rede de esgoto desde 2001 já. Era uma questão mais da caixa de gordura, da limpeza. Da caixa de gordura, não de fossa, porque tem a documentação que não tinha mais. Tinha várias fossas desativadas, né? Então, não que estavam em processo que necessitava de limpeza. E como que era feita a solicitação para que fosse realizado o serviço? A gente ligava para a Secretaria de Educação, solicitava que estava havendo um entupimento e eles mandavam o pessoal para fazer a ordem de serviço, né? Eles vinham para fazer o serviço. Através do telefone, então? Através do telefone e depois, mais tarde, foi através online, né? Então, a gente fazia dentro do... pelo computador a chamada da solicitação de serviço. Mas, geralmente, era quando a gente necessitava e era por telefone. Por telefone? Sim. E quem que acompanhava o serviço, assim, para ver se estava sendo realizado? Era por você? Era sempre a gente que estava na unidade. Não vinha ninguém de obras dessa parte, não tinha ninguém que vinha fiscalizar. Era nós que éramos os fiscais ali, no caso, na hora da execução. Dependendo do serviço. Tinha outros serviços que vinham mais do desentupimento ali. Então, ali, não. Era, geralmente, já direto com o prestador de serviço. Ok. Obrigado. Professora Jaqueline. Boa tarde. Obrigado, boa tarde. Obrigado por participar com a gente também, dessa CPI. Professor Jinho, me permita, só, nós estamos aqui num trabalho investigativo, mas não poderia deixar de dizer aqui nas crianças que estão aqui visitando a Câmara, né? E ali todas tirando foto e acompanhando. Deus abençoe vocês, viu, crianças? Não, verdade. Obrigado, Jair Militão. Deus abençoe. Me perdoe, viu, mas não podia deixar de passar esse momento, né? Ele está, com certeza. Nosso futuro está aí nessas mãos e o nosso objetivo nessa CPI também é trazer o desejo, né? Por estarmos trabalhando, seja onde quer que estejamos. Seja aqui na Câmara, enquanto vereadores, fazendo o nosso trabalho, seja enquanto professores, que essa é a muito digna função que vocês exercem também. Ok, obrigada. Sr. Jaqueline, alguém, quando foi instalada a CPI, a procurou? Alguma empresa citada no processo? Algum professor? Alguém da Secretaria de Educação? Não, de forma nenhuma. Ninguém, eu não fui procurada por ninguém, com certeza, não. Ok. Quando eram feitas as solicitações, o senhor sabe mais ou menos quanto tempo durava esse trabalho e serviço que era solicitado? Dependia do serviço. Às vezes era um enchimento, que nem no caso lá, que eu me recordo, do Ita Sampaio, era a caixa de gordura, então, algumas coisas, como escorria mais e era um serviço mais amplo, dependia do serviço. Às vezes eles ficavam até o dia todo lá trabalhando, porque tinha que tirar uns canos, algumas coisas assim, que estavam realmente precárias. Já aconteceu então de ficar o dia inteiro? Já teve esse serviço, que foi realizado de maior valor ali, que eu observei no recibo, foi, assim, bastante demorado o serviço. Perfeito. Na época, a senhora lembra, recorda, quantas crianças tinham já na escola? Sim, quase em torno de 500. 500 alunos. 500 alunos. Manhã? Manhã e tarde. Em torno de 250 a manhã e 250 a tarde. Perfeito. A senhora tem uma data aqui. No dia 17 de julho de 2013, a solicitação, então, da senhora, foi feito um serviço de 42 desentupimentos, 13 caixas de passagem, serviços, uma caixa de gordura, 16 limpezas com hidrogeteamento, total de 13.795. Nossa. A demanda era tão grande assim? Não me lembro disso. Esses valores que é que eu fico preocupada, porque eu não recordo de ter assinado o documento nesse valor. Isso eu não recordo mesmo, não consigo dizer, sim, eu assinei esse documento e eu questiono. Perfeito, prof. Então, é muito importante, novamente, eu vou fazer essa pergunta. A senhora chegou a verificar um valor e assinar, ou tinha alguma requisição em branco? A senhora já chegou a assinar alguma requisição em branco? Não lembro. É possível que tenha assinado, porque esses valores eu afirmo com certeza que eu não não recordo, eu não vi esses valores. Eu não vi esses valores. É possível, então, que a senhora tenha assinado alguma ficha em branco e depois tenha alguém colocado esse valor? Como que eu vou afirmar? Eu só afirmo o que eu lembro, que eu não assinei nesses valores altos, assim, não foi assinado com esses valores, Serginho. Não. A senhora me dá uma... Com licença. É, minha, sim, é natura. É, minha, sim, é natura. Ok. Porque olha... O valor, então, será que foi de 42,5 mil, 13,5 mil. É, o serviço foi bem grande. Foi grande. Não, não lembro. Se foi nessa data, não lembro. Só lembrando que a pergunta precisa ser... O microfone, né, para poder... Tá. Professora, então, só recordando que, na verdade, eu acho que também a senhora também fica bastante preocupada, e todos nós, com o valor que está aqui nesse orçamento. Então, 13 mil, 795,89 centavos. Eu estou em choque, porque eu não lembro desse valor. Ok. Quando era solicitado o trabalho, ele era prontamente atendido, existia uma demora, caso... A senhora já recebeu alguma ligação que alguém, ou quando a senhora solicitou o serviço, alguém da Secretaria da Educação tenha falado para a senhora que não teria o orçamento para esse serviço, e depois seria posteriormente feito algum trabalho, ou sempre, quando a senhora solicitou, foi atendida? Que eu me lembre, assim, no caso das fossas, ali, desse trabalho que era uma emergência, né, no caso que não poderia ali, sempre foi imediato, mas outros serviços teve algumas demoras, então, dependia da demanda do serviço, da agilidade, da pressa de ser realizado. Alguém da Secretaria de Educação acompanhava esse serviço, alguém chegava a acompanhar junto, ou só a senhora que acompanhava alguém da escola? Alguém da Secretaria acompanhava? Às vezes, quando eu estava em formação, a secretária acompanhava esse serviço também, e as coordenadoras que ficavam responsáveis na ausência da diretora, mas sempre a gente acompanhava a execução do serviço, e esse serviço realizado de maior demanda ali, ele foi realizado, só que a data, eu não recordo mais a data. E o valor também, a senhora não recorda? Do valor e da data, eu não recordo. Alguém da Secretaria acompanhava esse serviço? Nesse das fossas, não. Nunca houve acompanhamento? Eu nunca, porque foram assim, poucos serviços que foram realizados, né? Eu lembro, assim, que foi alguns serviços de fossa lá em 2013 e 2014. Depois, na outra gestão, já não, até eu quero ver se tem, em que datas que tem esses outros recibos, eu gostaria de ver todos os recibos que constam aí nos autos. Eu não tive acesso. Obrigado, professor. Professor, Sempre que era feito e realizado o serviço, a senhora disse que a senhora acompanhava ou alguém acompanhava. Sim. Como é que era finalizado esse serviço? Como é que eles finalizavam esse serviço lá? Assim, se não terminava naquele dia, eles vinham no outro dia e concluíam, né? Então, ia demandar um pouquinho mais de tempo, concluíam no outro dia e... E daí finalizava. E daí finalizava. E, assim, nesses quatro anos teve alguns serviços que a gente nem assinava nada a prestação da execução do serviço. Eles simplesmente iam lá e realizavam. Agora, da vigilância, tem algumas coisas que sim. Então, teve algum serviço de esgotamento que foi realizado e que nem foi passada a requisição para vocês no termo de trabalho? Eu não lembro, porque foram poucas vezes que eles foram lá. Lá no Itaçampaio foram poucas vezes. Certo. Eu lembro, sim, que foi... Que eu me lembro mesmo foi uma vez que foi solicitado esse serviço. Mas eu não lembro, assim, pode ser que tenha mais uma vez, porque faz bastante tempo, né? E quando, do termo do serviço, eles passavam uma requisição, por exemplo? Vou lhe dar um exemplo. Sim. A senhora acabou de dizer que poderia passar de um dia para o outro. Sim. Aí eles faziam uma requisição para cada dia ou uma requisição total? Daí fazia total. Certo. E nunca passou de uma semana para a outra? Não, não foi. Faltava empenho? Não, isso não. Isso nunca aconteceu. Era sempre assim, no máximo, no dia seguinte, mais um meio-dia, né? E a senhora se recorda mesmo, que seja em 2013, se nessa requisição, além da informação ali da escola, do dia, se constava a quantidade de metros cúbicos, o serviço e o valor, ou eles só faziam a informação da escola e daí passavam para a senhora assinar? Exatamente assim era feito. Então, eles não colocavam a quantidade e nem valores. Eu não tenho valor, eu não tenho lembrança de nenhum valor. E a quantidade, eles colocavam? A quantidade, eu não lembro a quantidade ali. Mas valores, eu afirmo com certeza, eu não vi valores nas notas que eu assinei ali. Não, correto, mas a dúvida seria o seguinte. Eu entendi, ali no lado do, prestando 14... A senhora não lembra se eles colocavam a quantidade ou a senhora não lembra qual era a quantidade? Eu não lembro a quantidade, mas que tinha quantidade. Exato. Mas não lembro qual a quantidade das notas, no caso lá. É bem difícil de lembrar, né? Até eu gostaria de pedir de novo para ver quantos recibos são ali que tem a minha assinatura. Eu não tenho essa informação. Está bem. A gente, posteriormente, a doutora Aline vê a forma e a maneira que faça isso. Vereadores, mais algum questionamento? A senhora Jaqueline. Não? Vereador Serginho Ribeiro. Bom, professora, só agradecendo, novamente, a tua participação. Novamente, salientando que a nossa CPI, quando foi instalada, é isso aí. Para nós ouvirmos naquela situação, novamente, essa pergunta que chama a atenção. A senhora nunca assinou, então, nenhum orçamento com valores? Não. Nunca tinha um valor para a senhora? Não tem valores. Na minha memória, não existem valores. Serviços poderiam ter menos de valor. Isso? Isso. O total? E ninguém da Secretaria de Educação nunca acompanhou nenhum trabalho? Desse das fossas, não. Quando eu afirmo desse serviço das fossas, não, mas dos vidros, colocação de vidros, sempre tinha alguém acompanhando. Estou só fazendo uma comparação de tipos diferentes de serviços, que tinha alguns serviços que eram acompanhados, outros não. No caso das fossas, já vinha a empresa e realizava o trabalho. Os caminhões e as empresas sempre eram os mesmos? É, e que eu lembro, era a autofossa, com esse nome, era o que veio fazer um serviço lá no Ita Sampaio. Por isso que eu quero ver os recibos e quero ver mesmo para a gente lembrar o que que, né, para ajudar nos esclarecimentos. Obrigado, professora. É só um recibo que eu tenho, que tem com a minha assinatura? E os dias, as datas, são as mesmas? Em que ano? Qual a data desses recibos? Nós podemos, posteriormente, se a senhora assim quiser, a doutora Aline vai lhe informar a maneira pela qual a senhora pode pedir essas informações, né? Elas são totalmente públicas. Esse processo é público, a senhora vai ficar sabendo. E, evidentemente, que se a senhora tiver algo a acrescentar, eu gostaria de deixar a palavra aberta para a senhora, para acrescentar alguma coisa, ou se, eventualmente e posteriormente, souber de algo que possa nos auxiliar aqui, também quero deixar aqui o nosso compromisso de trazer a verdade dos fatos, né? Então, a senhora gostaria de acrescentar algo mais na sua fala, na sua declaração? Não, porque eu estou aqui justamente para falar a verdade, e a verdade foi colocada. Ótimo. De uma forma de contribuição da transparência dos fatos, e que sejam esclarecidos o mais rápido possível. Tá certo. Eu agradeço a sua presença aqui, a sua contribuição. A doutora Aline vai me conduzir para a senhora assinar a ata. Eu já dispenso a senhora lhe agradecendo mais uma vez. Eu acho que é um trabalho. Obrigada. Boa tarde. E também já convoco a senhora Laura do Prado Martins, da Escola Municipal, professora Kelly Cristina Corrêa Trucani, para que seja conduzida pela doutora Aline até a mesa, para iniciarmos também essa condução. Obrigada. 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 Senhora Laura. Boa tarde. Boa tarde. Senhora Laura. Boa tarde. Quer finalizar? Eu aguardo a senhora. Pronto. Antes de mais nada, gostaria de informar a testemunha que esta audiência está sendo gravada, em áudio e vídeo, com o fim exclusivo de instruir os autos dessa CPI. Ademais, advertimos a senhora, dizendo que foi convocada para depor aqui na qualidade de testemunha e, por isso, tem o dever somente de falar a verdade sobre o que foi lhe perguntado, sob pena de responder pelo crime de falso testemunho. A senhora, em 2013, era a diretora da Escola Municipal, a professora Kelly Cristina? Sim, eu era. E era a senhora que fazia os pedidos de limpeza e desgotamento de fossa? Sim, quando necessitava, eu ligava para a secretaria e falava da necessidade da escola. Ou eu fazia via sistema intranet. Correto. E quando que vocês avistavam essa necessidade do esgotamento? Então, na escola, a escola professora Kelly é aquela estrutura do antigo CAON. Então, nós temos vários banheiros e eles entupiam. Então, quando as crianças lá, a gente atendia 200 crianças em tempo integral. Então, eles entupiam. Então, quando entupia, tinha até que uma certa urgência em estar resolvendo essa situação. Até da pia da cozinha também já aconteceu. Aí, eu ligava na secretaria e a empresa vinha no mesmo dia. E alguém mais acompanhava esse tipo de serviço, além da senhora, enquanto diretora? Olha, eles iam, faziam o serviço, daí era eu, ou eu pedia para alguma zeladora ir lá, por exemplo, dar descarga, ver se realmente desentupiu, ver se resolveu. Ou eu ia lá pessoalmente e verificava se o trabalho tinha sido feito. Eles trabalhavam de que forma? Com carros, caminhões? É, chegava o caminhão. Caminhão? Isso, o caminhão. Quantas fossas existem ali, você lembra? Eu não lembro. Não sei te dizer o certo. Já tinha ligação de esgoto? Já foi ligado lá? Não, lá no Morumbi, não. Não? Lá era a fossa. Certo. Existia alguém da secretaria de educação que, por acaso, acompanhava, acompanhou, dava alguma instrução técnica sobre esse esgotamento, sobre a necessidade do trabalho ser um ou outro dentro do planejamento ou não? Não. A senhora sabe que tinha esgotamento de fossa, esgotamento, a limpeza da caixa de passagem, caixa de gordura, e o desentupimento com hidrojateamento, correto? A senhora se recorda disso? Eu não me recordo, não. A senhora se recorda quais eram os trabalhos que eram mais efetuados ali, mais necessários na escola? Era dos vasos sanitários, teve da caixa de gordura, por causa da pia da cozinha. Daí tiveram que limpar a caixa de gordura, abriram lá. Agora, os demais, eu não me recordo. Certo. A senhora, em algum momento, precisou adiar o pedido por falta de verba através de empenho ou sempre esteve à disposição? Sempre esteve à disposição. Às vezes que eu pedi, eu fui atendido. Por acaso, em alguma limpeza, faltou... Já havia terminado, por exemplo, um dos trabalhos e, para que não ficasse sem fazer o trabalho, era realizado num outro serviço? Por exemplo, esgotamento de fossa, já não tinha mais verba para se pagar ele. Não. Não havia mais salto. E para que não ficasse sem o desentupimento? Não. Às vezes que eu assinei o termo lá do que eles fizeram, eu lia para ver o que eles tinham escrito, se era o que eles tinham feito. E a senhora comprovava isso? Isso. E eu ia lá, verificava se eles tinham feito, igual quando eles iam lá no vaso sanitário. Se era um vaso, eu verificava se era um vaso. Entendi. Eu verificava isso. No esgotamento de fossa, como é que é vocês, até uma pergunta, como é que vocês entendiam que existia aquela quantidade que estava prescrita na requisição? Se era de um, de dois, de três metros cúbicos, como é que vocês tinham essa noção? Existia algum nível lá para vocês? Não. Então, era, vinha a requisição, vocês? Na verdade, era o que a empresa falava. Você vê necessidade, a gente tinha um banheiro que ele voltava muito cheiro, era insuportável entrar no banheiro. Então, daí, se eu não me engano, foi o que teve a necessidade, por causa desse cheiro. E ele ficava ao lado de uma sala de aula. Muito bem. Muito obrigado, professora Laura. Eu passo agora a palavra aos vereadores que estarão também fazendo perguntas, questionamentos sobre esse assunto. Boa tarde, professora Laura. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado por ter vindo aqui responder nossos questionamentos desta CPI das fossas. professora, em algum momento, quando, para assinar as requisições, a requisição que era trazida pela empresa, esse documento vinha em branco para você assinar? Ele preenchia os trabalhos que ele fez. Mas, assim, valores, eu não me recordo se tinha, se não tinha. Eu não lembro de valores. Mas eu lembro que o trabalho tinha. A descrição do trabalho havia? Do trabalho, havia, sim. E não tinha também ninguém da secretaria para acompanhar, para dizer se estava certo ou não o trabalho? Quem fazia isso éramos nós, era eu. Ou eu pedia para uma aseladora lá verificar, eu olhava lá, foi um vaso. Então, você verifica lá para mim, dá descarga, verifica se realmente foi. Era assim. E a cada... Quanto tempo era feito periodicamente? Não tinha... Não, era conforme a necessidade. Conforme a necessidade da escola. Você respondeu quantas fossas tem? Não lembro. Não lembra quantas fossas havia na escola? Não. Você atendia em torno de 200 crianças, você falou? 200. Período integral. Integral. Como que você ficou sabendo da CPI das fossas? Quando chegou o documento na escola. Eu não sabia o que estava tendo. Daí chegou o documento, daí que eu... Aí eu fui ler alguns artigos na internet, fui ver no site da Câmara qual que era o objetivo. Ok. Obrigado. De nada. Boa tarde, professora Laura. Boa tarde. Obrigado por nos atender. Alguém, quando foi instalado o CPI, a procurou? Alguma empresa, alguém? Não. Da Secretaria de Educação? A senhora ficou sabendo, então, através da imprensa ou através do ofício que chegou até a senhora? Não, eu fiquei sabendo através do ofício que chegou lá em mim. Ok. Mais ou menos tem o período que eram feitos os trabalhos. eram muitas demandas de serviços solicitados por essas empresas? Eu me recordo que o vaso sanitário era com mais frequência. O vaso, ele entupia com mais frequência e daí o cheiro do banheiro, que era muito forte. Isso eu me recordo. A senhora já assinou alguma guia em branco? Não. Nunca? Sempre ela estava preenchida? Ela estava preenchida com os serviços. Quando a senhora solicitava trabalhar, era atendida prontamente? Sim, no mesmo dia. No mesmo dia? Eu, na verdade, a gente ligava, ou mandava via ofício, via fax já, ou já na intranet entrava, mas aí a gente ligava, né? Da questão da urgência da escola. Perfeito. Eu tenho aqui algumas requisições. A senhora tem conhecimento, porque algumas notas repetidas dos serviços executados da escola? Como assim? Algumas com os mesmos valores e repetidas? Eu não lembro de valores. Valor nunca a senhora chegou. Não, eu não lembro de valores. Sempre a senhora assinava as requisições ou alguém da escola? Olha, eu acredito que todas as vezes que eles foram, eu estava lá. Todas as vezes. Acompanhando o trabalho, alguém da Secretaria de Educação acompanhava? Não. Nunca aconteceu ele acompanhar o trabalho? Não, não me recordo, não. Não. No período aqui de 2013, 2014, a senhora é diretora, correto? Sim. Chegaram a receber quantas vezes o caminhão de fossa por mês, a senhora recorda? Não recordo. Até porque em 2014 eu também me ausentei, né? De licença maternidade. Teve alguma vez que já foram feitos alguns serviços subsequentes? Na sequência, precisou praticamente um dia, logo após o outro? Eu não me recordo disso. A empresa sempre era a mesma? Gente. Não lembro. A senhora não recorda? Não. Valores, então, também, a senhora nunca assinou nada com nenhum valor. Correto? Teve uma vez que eu lembro que quando eu assinei não era uma nota, era um... era o comando do que eles fizeram, né? Eu vi o valor, mas eu não lembro o valor. Entendeu? Eu lembro que eu vi o valor e eu até comentei, falei, nossa, né? Mas eu não... Você achou alto? É. Às vezes, eu não lembro o valor. Mas eu também, assim, porque a gente não tem... Eu não tenho contato com fossa, com essas coisas, nem na minha casa, né? Então, eu não... Só fiquei... Eu lembro que na época eu olhei e fiquei impressionada, porque eu não sabia quanto custava, né? A senhora conhece alguém das empresas citadas no processo? Não. Conheço ninguém. da Secretaria de Educação? Se eu conheço? Sim. A gente conheceu o secretário, as pessoas lá que direcionavam, sim, né? A gente... Tinha contato também na escola, visitas nas escolas com as mesmas pessoas, não? Se eu na escola? Sim. Não. Para verificar se tinha sido feito? Sim, o andamento. Não. Ok, professora. Obrigado. De nada. Queremos agradecer, então, a sua presença aqui, a sua colaboração, pedindo ao doutor Aline que traga aqui a ata para que a senhora possa assinar também. E já dispensando. Muito obrigado. De nada. Obrigado. 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 Senhores, quero... declarar suspensa pertinente audiência por até 45 minutos. Uma vez que a senhora Sueli ainda não está aqui, nós vamos aguardar. Assim que ela chegar, nós retomamos ao trabalho. Obrigado. 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 ‌ Obrigado. 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 Iniciamos, neste momento, a nossa audiência. hoje ouvindo os diretores de algumas escolas e semeios do município de Cascavel para nos ajudar a solucionar os problemas e dúvidas da CPI das fossas para tanto solicito mais uma vez a doutora Aline que realize o pregão e conduza a esta mesa a testemunha Sueli de Almeida de Jesus do semeio professora Miriam Ana Davilonta Boschetto Dona Sueli Boa tarde Boa tarde Gostaria de informar a senhora que essa audiência está sendo gravada por áudio e vídeo até mesmo porque o fim exclusivo é de que possamos usar isso para instruir os autos dessa CPI também quero advertir que a senhora está aqui na função e na qualidade de testemunha portanto seu dever é de falar a verdade com relação ao que lhe for perguntado sobre pena de responder pelo crime de falso testemunho sim tá bem a senhora era em 2013 diretora do semeio professora Miriam Ana Danvota Boschetto não auxiliar auxiliar a diretora lá a senhora lembra quem era Carla Carla Ponce certo e a senhora tinha algum contato com esse trabalho de autoforças que era realizado lá sempre que era feito o pedido eu que verificava o trabalho e assinava o seu recibo certo e quem fazia o requerimento pedido era a senhora ou a diretora às vezes eu às vezes a diretora sempre vi o FIC entendi alguma dessas vezes que a senhora fez o pedido a senhora não foi atendida ou foi postergado não sempre atendida ligava de manhã atendia ou à tarde se eu ligava à tarde sempre de manhã eles já estavam lá certo a senhora sabe se já havia uma ligação de esgoto ali naquela localidade não ainda não passou faz uns 30 dias que passou que foi instalado o esgoto lá no semeio agora então está instalado sim e fizeram algum pedido para que fizesse a instalação do esgoto nessa época de 2003 a senhora lembra disso não na verdade eu não lembro acho que foi passado passou o esgoto lá foi no ano passado eu acho não tenho minha certeza mas acho que foi no ano passado que passou o esgoto mas só foi ligado este ano certo a senhora é quem acompanhava então o trabalho efetuado pela empresa isso sempre ok vou passar agora ao vereador Serginho que vai fazer algumas perguntas e posteriormente o vereador Sidney Mazotti tudo bem professora boa tarde professora boa tarde queremos agradecer a tua presença também nessas oitivas da CPI das fossas obrigada professora só quando a senhora ficou sabendo da CPI das fossas eu fiquei sabendo porque me levaram lá uma convocação para estar participando hoje perfeito alguém chegou a procurá-la que está sendo citada nesse processo alguém das empresas alguém da Secretaria de Educação ninguém só nunca recebeu nenhuma ligação nem pessoalmente foi procurada não a senhora sempre acompanhava os serviços sempre acompanhava depois do serviço pronto ele sempre ia me mostrar o serviço que tinha sido executado quantas fossas são três fossas lá três fossas alguém da Secretaria de Educação também acompanhava não nunca quando era feita a solicitação do serviço a senhora assinava esse orçamento sim a senhora via a questão dos serviços que estavam sendo feitos quantos serviços estavam descritos sim sempre ele explicava que estavam as fossas e as caixas de gordura estavam sendo limpas quantos caminhões seriam descarregados assim assinavam o recípro a empresa sempre era a mesma empresa sempre a mesma sempre as mesmas as mesmas os mesmos funcionários qual empresa qual o nome não me recordo alto fossas acho não me recordo bem alto fossas alto fossas castanel é acho assim tá tem aqui no dia 17 de março de 2014 a solicitação com a sua assinatura duas limpezas de fossas 33 metros aqui também de serviços no total de 8.905 reais e 86 centavos a senhora chegou sempre olhar os valores chegou não se recorda não sempre assinava os recibos sempre os recibiam mas nunca assim valor não nunca se teve se estava escrito valor ou não não na questão aqui do serviço sempre a descrição a senhora viu que estava colocado isso a limpeza das três fossas e das caixas de gorduras quanto tempo a duração de cada serviço a senhora recorda cada 15 e 20 dias no máximo 30 e na hora da execução do serviço a senhora sabe mais ou menos quanto tempo que demoravam para fazer digamos o desentupimento ou mesmo o projetivamento mais ou menos umas 3 horas eu acho 3 horas nessa requisição chegou no outro dia continuar o serviço não sempre acabavam no mesmo dia sempre no mesmo dia quando a senhora solicitava sempre a senhora foi atendida sempre quando começou esse processo a senhora fazia a solicitação sempre era a secretaria de educação que a senhora solicitava em algum nome especial sim a gente passava ofício era envio ofício daí eles iam limpar a fossa executar o serviço sempre foi no ofício? sempre ofício solicitação a senhora assinava esse ofício ou a diretora? a diretora quando a diretora não estava daí eu assinava obrigado professora vereador Sidney Mazud também com seus questionamentos boa tarde professora tudo bem? de ter vindo aqui para responder os questionamentos da CPI das fossas professora você que acompanhava o trabalho geralmente era você que assinava os documentos sempre algum desses documentos vinha para ser assinado preenchido parcialmente? não sempre assinava o recibinho os recibos da execução do serviço nunca vinha em branco sempre estava preenchido com os valores também? isso com os valores só que os valores eu não lembro não me recordo e era frequente para chamar assim a fossa? sim cada 15, 20 no máximo 30 dias porque as fossas elas são pequenas e daí começava a voltar na cozinha nas caixas de gordura e eles eram chamados houve um período que que precisou fazer a limpeza mais vezes? digamos assim durante uma semana precisou vir num dia depois no outro dia depois no outro dia não sempre executavam no mesmo dia o serviço nós temos um orçamento aqui assinado por você não sei se todos estão assinados por você tem no dia 21 de 6 2013 6 cargas de fossa no dia 24 de 6 2013 uma carga de fossa e no dia 26 de 6 de 2013 duas cargas de fossa geralmente dava duas ou três cargas de fossa duas ou três cargas de fossa nesse no meio de 21 de 6 de 2013 que deu seis cargas isso que o professor é pela letra que estava bem ruim é uma carga de fossa então foi uma carga de fossa que no dia uma carga no dia 21 de 6 2013 depois no dia 24 mais uma carga depois no dia 26 mais duas cargas depois tivemos no mês 8 mais duas cargas no mês 11 também mais uma carga e assim pelo que percebemos aqui a cada a cada dois meses no máximo três era chamada a auto fossa para desentupir as caixas de gordura mas as fossas mesmo era cada 15 20 dias porque elas não como água da chuva elas entupiam e daí era solicitado o serviço era frequente e a limpeza nos canos também também desentupimento de vaso pia também era solicitado para eles você solicitava o serviço sempre via ofício sempre por ofício sempre por ofício era enviado o secretário e daí eles enviavam o serviço para nós nesse período que foi instalado o CPI das fossas alguém te procurou? não ninguém para falar como você ficou sabendo da da instalação da CPI das fossas? eu fiquei sabendo quando me levaram a convocação que era para mim através do comunicado isso seria isso senhor presidente professora é a senhora falou que valores então você não tinha ciência se estava assinado ou não nunca não nunca alguma algum orçamento rasurado feito alguma alguma situação também nunca aconteceu não me recordo sempre era bem explicado ao recibo nós temos aqui também a mesma escola que teve no dia 15 do 4 limpeza de caixa de gordura cobrada então 259,97 unidade por metro quadrado por metro público limpeza de caixa de gordura no dia 26 cobrada 519 ou seja nesse dia foi retirado dois metros praticamente de gordura também no dia 26 do 6 aqui de 2013 o orçamento no valor de 7.169 acho que até o periodo mas eu já havia colocado no dia 18 do 2 de 2014 o orçamento no valor de 5.028 as demandas eram bastante precisavam de bastante trabalho nessa área nas fossas sim as caixas de gordura não as caixas de gordura cada dois três meses era feito o pedido para limpeza mas as fossas cada 20 dias tinha que estar fazendo o pedido para limpar porque elas começavam voltadas quantas crianças 140 140 é porque no dia 17 do 3 de 2014 o orçamento foi naquele valor que havia comentado de 8.905 onde teve então o trabalho de fossa hidrogeteamento caixa de gordura e a caixa de passagem onde nós viemos nesses orçamentos aqui a solicitação então a senhora fazia sempre através de ofício sempre ofício quando foi implantado o novo sistema vocês também utilizaram? não depois que passou o esgoto não foi mais utilizado o serviço os caminhões só chegavam a notar se eram os mesmos tamanhos às vezes eram caminhões maiores ou às vezes eram menores e esses menores no mesmo dia faziam esse mesmo trabalho de uma vez a mais de voltar e retornar sim voltavam uma ou duas vezes digamos o caminhão era menor sim voltava voltava dava até as cargas quando o caminhão era menor quando o caminhão era grande daí uma carga e meia já conseguia suprir quando a senhora solicitava esse serviço alguém da secretaria de educação chegava a comentar que não tinha orçamento para execução de serviço não sempre era enviado o serviço para nós quando solicitado sempre foi sempre foi atendido sempre em quanto tempo sempre sempre que foi solicitado sempre foi solicitado sempre sempre fomos atendidos e sempre quem acompanhou esse trabalho foi a senhora sempre geralmente isso era eu obrigado professora professora quando a senhora acompanhava o trabalho em algum momento a senhora entendeu que era necessário alguém com uma capacidade técnica para saber se o trabalho realmente foi efetuado ou visivelmente dava para saber não porque eles mediam eles terminavam o serviço eles pegavam porque como lá as fossas são pequenas às vezes pegavam o cabo e mostravam antes do serviço ser executado e depois do serviço ser executado as caixas de gorduras as mesmas coisas sempre me chamavam para ver o serviço o antes e o depois isso está certo os orçamentos as requisições vinham sempre preenchidos ou vocês que preenchiam não sempre preenchidos está certo queremos agradecer então sua presença aqui nosso objetivo desde o início é tirar as nossas dúvidas e a presença da senhora aqui é muito importante para essa CPI muito obrigado doutora Aline vai lhe acompanhar para a assinatura de uma ata do que a senhora falou o seu termo e nós dispensamos a senhora nesse momento obrigado obrigada tchau Tchau. Queremos convocar nesse momento então, pedindo a doutora Aline que realize o pregão e conduza essa mesa, a testemunha Maria Cristina de Santana, da Escola Municipal Terezinha Piccoli Cesarotto. Apenas para... Exato. Apenas para retificarmos aí, é Marta, Marta Cristina de Santana e não Maria, como está aqui na nossa divulgação. Marta, boa tarde. Boa tarde. Agradecer a sua presença, informando a você que essa audiência está sendo gravada em áudio e vídeo. Nosso fim aqui é exclusivamente trazer as suas informações para o nosso processo da CPI, advertindo que está sendo convocada para depor aqui na qualidade de testemunha, e por isso tenho o dever de falar somente a verdade do que lhe foi perguntado, sob pena de responder pelo crime de falso testemunho. Quero, inicialmente, apresentar aqui, o vereador Cid Neymazuti, é o relator da CPI, o vereador Serginho Ribeiro, é vereador também integrante dessa CPI, iniciar com algumas perguntas. Em 2013, a senhora, então, estava na Terezinha Piccoli, na direção. Sim. E como era efetuado todo esse trabalho de esgoto? Seja do momento em que vocês percebiam necessidade até a finalização do trabalho. Então, em 2013 foi o meu primeiro mandato, a primeira vez que eu fui diretora, e logo no início, pelo menos eu tenho bastante lembranças, porque foi a primeira vez que eu estava na direção. era realizado assim, surgiu o problema, alguém avisava a direção. Eu lembro que quando, antes de iniciar o ano letivo, eu já tinha problemas de banheiros interditados na escola, porque fluxo de criança, e é complicado isso. Então, antes mesmo de iniciar o ano, eu já tive problema. Normalmente, nós entrávamos em contato com o financeiro da Semed, avisávamos que estávamos precisando do serviço, e eles enviavam para nós os responsáveis pela manutenção e limpeza. Então, eles iam, realizavam o serviço, quando terminavam, eles entregavam um orçamento para a gente assinar. Nós assinávamos e voltava para a Semed. Então, nunca ficou na escola, então não tem registros guardados. Eu não lembro de ter guardado, porque eram como se fossem pequenos orçamentos que nós assinávamos e voltávamos. O serviço era realizado pela Semed, que ia para a escola. Em algum momento, a Semed mandou alguma pessoa para fiscalizar, se o trabalho estava sendo feito juntamente com vocês, para dar um apoio ou não? Não lembro. Por acaso, ali na Teresinha Pico, no ano de 2013, havia já o esgoto? Foi em 2013 mesmo, que foi na rua, porque eu moro na rua debaixo da escola, então eu lembro bem que foi na minha casa, foi no mesmo período. Mas a instalação foi feita semana passada. Então, desde aquela época, nunca foi ligado o esgoto. A Sanepar, não sei se já terminaram o serviço, porque agora eu estou na sala de aula, então eu vejo eles trabalhando. Mas até hoje não tinha ligação de esgoto lá. E fizeram alguns pedidos para que fizesse a ligação de esgoto nessa época? Não tenho conhecimento. Vereador Mazucci, seus questionamentos, e, posteriormente, o vereador Serginho também. Professora Marta, boa tarde. Boa tarde. Obrigado por ter vindo aqui responder os questionamentos da CPI das fossas. Você que assinava os documentos que é trazido pela empresa para você assinar, após o trabalho realizado? Se eu estava na escola, sim. Normalmente, eu que assinava. E esses documentos, algum deles vem em branco para ser assinado? Não. Ou parcialmente preenchido? Aí eu não vou poder responder para o senhor, porque, assim, eu não tenho conhecimento técnico para ler um orçamento e dizer que tudo que está escrito lá está correto. Mas, assim, normalmente acontecia, o serviço acontecia, e, acabando o serviço, eles já me entregavam para assinar. Então, nunca foi assim. Fez o serviço num dia e voltou no outro para assinar algum termo de serviço. O trabalho era realizado sempre no mesmo dia? No mesmo dia. Terminando o serviço, o rapaz vinha e eu assinava. Quantas fossas a escola tinha ou tem? Tem. Não sei se vocês visitaram, o pessoal visitou lá, mas o período final do Terezinha Piccoli, nós temos oito ou dez fossas lá. São bastante. E, além das caixas de passagem, porque a escola é como se fosse esse quadrado aqui. Então, as caixas de passagem passam pela escola inteira e do lado de fora também. Então, quando eu tinha entupimento ali, que crianças jogam coisas, vão caindo, para limpar todas as caixas de passagem, lá é bem trabalhoso, porque a escola inteirinha é formada por essas caixas de passagem. As caixas de passagem e as fossas. E a cada quanto tempo que era, que precisava frequentemente, qual o período, cada dois meses, qual que é o período que você solicitava? De acordo com a necessidade. Porque, se eu lhe imagino assim, banheiros mesmo, no caso de entupir, quando nós lidamos com crianças, é bem complicado, porque eles jogam coisas dentro, acontecem várias situações, e aquilo ali para, e você tem que contratar o serviço, pedir que seja realizado. Então, assim, não eram só fossas, porque há bastante entupimento também que acontecia, e tinha que ser chamado eles para resolver. E quando necessitava desse período que você esteve lá, você acompanhou para que fosse solicitada a abertura de novas fossas? Porque eram quantidades enormes e elas eram fechadas ou não? Não. Elas permaneciam abertas? Na verdade, eu lembro que a maioria das vezes era o mesmo lugar que eles entravam para tirar. Mas eu não sei dizer para os senhores se eram várias, como era feito o serviço, não. E sempre a gente está ocupada, eles chegam, você tem que atender um professor, um aluno, um pai, você não fica lá junto com o pessoal do serviço. Então, para dizer se foi uma ou se foi outra. Como que você fazia a solicitação do serviço? Através do CEMED. Por telefone? Telefone, ofício. É isso, presidente. Obrigado. Boa tarde, professora Marta. Boa tarde. Obrigado por estar nos atendendo ao pedido da CPI das Fossas. Sra. Marta, nesse período da CPI instalada, alguém a procurou? Não. Não teve ninguém na empresa, ninguém que prestava o serviço nessa escola? Não. Eu não tenho contato, não conheço ninguém. Nessa durabilidade dos serviços prestados, a senhora sabe quanto tempo demorava cada serviço que era solicitado da limpeza das fossas? Não consigo lembrar. Porque, para nós, era de acordo com a necessidade. Sim, mas a hora que estava sendo executado o serviço, ela sabe mais ou menos que período que demorava? Uma hora, duas horas, três horas, meio-dia, um dia? Só as cartas de passagem, que foram o dia inteiro. Agora, de fossas, não. Acho que era um período curto. Professora, tem uma nota também. Num período aqui, dia 17 de fevereiro de 2014. O valor, 15.394. A senhora recorda desse valor? Nunca foi passado o valor para nós. E os serviços? Eles eram assinados. A senhora sabia quantos serviços estavam sendo feitos naquele momento? Se estavam sendo feitos ou não? A senhora acompanhava cada serviço que era feito? Não. A senhora não acompanhava? Junto com eles, não. Junto com eles, não. Não. Alguém da Secretaria de Educação acompanhava? Não. As pessoas que eram sempre, as empresas, sempre eram as mesmas empresas? Acredito que sim. A senhora recorda o nome da empresa? Não. Os caminhões eram os mesmos? Os tamanhos? Não me recordo o tamanho. Mas eu lembro das pessoas que executavam o serviço, por isso que eram sempre as mesmas. Sempre as mesmas. A senhora recorda se no dia do serviço ele era feito uma, voltava ou não? Se o caminhão era maior, fazia mais de um serviço no mesmo dia, se retornava após, para dar continuidade? Então, como eu disse para o senhor, a lembrança do serviço maior que nós tivemos lá foi da limpeza das caixas de passagem, porque foi bem trabalhoso. Então, mexeu com a escola toda. Então, eu consigo, eu penso que, de repente, essa nota seja desse trabalho. Ah, tá. Que daí tem uma outra de 8 mil e pouquinho também. Então, tem esse valor de 15.394 e uma outra de 8 mil e poucos reais também. Então, na verdade, e a senhora nunca tomou ciência do valor que era feito o serviço? Não. Sempre era só solicitado à Secretaria de Educação. Sim. A senhora sempre foi atendida? Sempre. E esse contato, quando era feito com o pessoal da Secretaria de Educação, a senhora recorda com quem vocês falavam? Então, eu posso dizer que sempre foi no departamento financeiro. Alguém, especificamente, algum nome? Perguntando agora, não, eu teria recordação, assim, se eu fosse olhar meus diários, coisas assim, de ofícios, mas nome não. Porque, de repente, lá um atende, outro atende e não vou citar um nome. Os trabalhos, deixa eu só ver aqui, então, nos períodos de 2013, 2014, a senhora estava na direção. A senhora chegou a receber na escola o caminhão das fossas mais de uma vez no mês? Posso ter recebido. Quando terminava o serviço, o motorista, alguém na empresa, mostrava para a senhora o orçamento? Normalmente, o que acontece é assim. Às vezes, você está tarefado e alguns serviços chamam na secretaria, você chega na janelinha e fala, ó, dona Marta, terminei o serviço, só assina aqui para mim? Então, nós não temos conhecimento técnico para olhar aquele papel e dizer, ó, você esgotou tanto, foi feito tal serviço, então, mostra para mim o que foi feito. Hoje, o senhor dizendo isso, eu posso dizer muito bem para os outros, acontece, mas, na realidade, nós não tínhamos esse acesso, nem a informação de, ó, quando chega alguém, olhe o trabalho, veja se foi... E, assim, como nós vamos saber se esgotou tanto ou tanto? Então, o que acontecia era isso, ó, nós terminamos o serviço, o senhor assina para nós? Então, eu não tenho conhecimento técnico para dizer se naquela nota sobrava espaços em branco que foram completados com outros serviços, ou se números foram alterados. Antes de assinar, o senhor Davo conseguia ver quantos serviços que ele, essa pessoa colocou nesse orçamento? Eram poucos, porque, normalmente, era uma fossa ou era um banheiro, ou... Então, não tinha como ser muita coisa ali naquele orçamento. Obrigado, professora. Presidente. Marta, eu queria agradecer, então, a sua presença aqui e pedir à doutora Aline, então, que encaminhe a assinatura da ata, assinatura do termo. Nosso objetivo, realmente, é tirar as nossas dúvidas, trazer a esse processo a verdade real dos fatos. Muito obrigado pela sua presença, também já dispensamos. Tchau. Obrigada. 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 Convocamos agora e solicito à doutora Aline que realize o pregão e conduza a esta mesa a senhora Marinalva Fátima Diana, do Caíque Edson Pietro Belli, no bairro Santa Cruz. Boa tarde. Boa tarde. Senhora Marinalva. Isso. Antes de mais nada, eu gostaria de informar a senhora que esta audiência está sendo gravada em áudio e vídeo, como fim exclusivo de destruir os autos da CPI. Ademais, advertimos a senhora que foi convocada para depor na qualidade de testemunha e, por isso, tem o dever de falar a verdade e somente a verdade com relação ao que for lhe perguntado sobre pena de responder pelo crime de falso testemunho. Nós estamos discutindo aqui, então, uma CPI instaurada para verificar se existiu ou não irregularidades no trabalho realizado pela Autoforça Cascavel. Contrato de 2013. Em 2013, a senhora era diretora lá? Sim, fui gestora. A senhora, em algum momento, se ausentou? Teve licença? Não, não. Só quando, assim, no percurso do dia, trabalho, quando era convocado pela Secretaria de Educação, reunião, nesses momentos, mas, assim, em períodos longos, não. Vou pedir para a senhora aproximar um pouquinho mais o microfone da senhora aí, ou a senhora chegar um pouquinho mais perto. Eu assino agora. Esse é o termo de compromisso. Se a senhora quiser assinar, eu aguardo a senhora, mas se a senhora quiser deixar... Não, eu deixo, então. Tá bem. Então, em nenhum momento a senhora se ausentou do cargo? Não. Nem se licenciou e... Não. Estive lá gestora durante todo o período. Não me ausentei, não peguei licença, férias, nada. Como é que a senhora fazia avaliação, ou não era a senhora que fazia avaliação, quem era, sobre a necessidade de realizar algum serviço, esse pela autofossa? Na verdade, quando a gente assume uma gestão, a gente tem um compromisso com a comunidade escolar de buscar o melhor dentro da qualidade na educação. Então, de acordo com o que iam surgindo os problemas, a gente buscava solucionar. Referente a fossas que você mencionou, só lembrando que lá já é uma região que tem esgoto, mas em um momento que eu me recordo, e como já faz algum tempo, mas assim, você falando e pensando na questão de fossas mesmo, nós tivemos um problema de vazamento pelos ralos dentro do ambiente escolar, dentro principalmente laboratório, nós contávamos lá na época com o laboratório de ciências. Então, ele tinha ralo, para que a limpeza fosse feita adequadamente e se fazia necessário. E teve até uma manhã que nós chegamos e estava alagado esse laboratório, um dos momentos que eu me recordo. Estava alagado, aí foi, então, eu contava com o apoio de um auxiliar de manutenção, na época, funcionário da escola. E ele verificou, e realmente a gente não conseguia identificar de onde que vinha aquela água, todo aquele resíduo que estava saindo por ali. Também teve algum ralo de banheiro também que deu esse problema. Eu lembro que na época, acho que eu encaminhei um ofício e liguei na Secretaria de Educação para perguntar o que eu fazia, porque o prédio é antigo, então, eu na gestão, a gente precisa desse auxílio. E eu fui orientada, que era para encaminhar um ofício, solicitando que fosse alguém lá para dar uma olhada nesse desencanamento. E chegou, então, o pessoal para fazer esse trabalho e eu acompanhei, no primeiro momento... Esse pessoal é quem? Que prestavam serviços pela autofossa, que eles foram lá. Que a secretaria me informou que eles estariam indo. Eu acompanhei eles pelo espaço físico da escola também, aí eu pedi para o auxiliar de manutenção que acompanhasse, por entender até mais dessa situação. E constatamos que realmente era algo que não estava indo para o esgoto, porque lá é antiga a escola e contava com algumas fossas pelo espaço da escola. Até nem me recordo quantas, mas eram mais de uma, por ter o semeio no mesmo pátio, junto. E aí eles averiguaram que uma das fossas estava cheia e que tinha que ser esvaziada, que enquanto não esvaziasse, ela não iria deixar esse líquido, esses resíduos, então seguiu o percurso. Aí eles fizeram todo um procedimento, acompanhei em alguns momentos, mas na maioria do tempo quem ficou junto, acompanhando, verificando a execução desse serviço, foi até o auxiliar de manutenção, mesmo porque a gente também tem o atendimento pedagógico com os alunos. E foi um dos momentos que eu lembro... E além do auxiliar ali da escola, acompanhava alguém da secretaria junto? Não. Nunca acompanhava da secretaria? Lá comigo, que eu me recorde. No momento, não. Então, a gente que acompanhava, verificava, quando o auxiliar de manutenção tinha alguma dúvida, ele me chamava também para eu estar vendo junto o que a gente ia fazer, até para ver qual o encaminhamento. Certo. E sempre quando finalizavam, por exemplo, que a senhora verificava ou que esse auxiliar verificava, como é que a senhora fazia? O que eles faziam? Eles pediam visto no orçamento, o carimbo da escola, a maioria das vezes sempre foi eu que assinei, só em alguns casos que o auxiliar era autorizado a assinar, desde que houvesse a execução, ele verificasse que realmente se fez e se resolveu o problema. A senhora se lembra o nome desse auxiliar? Roberto, eu não me recordo sobre o nome dele, se era Medeiros, é um dos... Mas quem assinava a requisição lá, o orçamento, ou era a senhora ou era o Roberto? Eu era o Roberto. Não tinha mais ninguém que assinava? Não, não. Professora, eu tenho um orçamento aqui, sem data. Sem data. É. Olha, a gente sempre tomava todos os cuidados, eu não vou te dizer que eu não assinei, ou até deveria, de repente, não sei se é minha assinatura, mas eu não me recordo de ter assinado em... Mas o problema, professora, é que a assinatura é do Bianor, nem da senhora, nem desse Roberto que o senhor está falando. Eu desconheço, nós éramos só nós dois na escola. Olha aqui, deixa eu te passar. Caique, Santa Cruz. Exato. Dez desentupimentos. Caique, Santa Cruz e a sua escola. É o Edson Petrobelli, isso. Rua Tito Mufato. Tito Mufato. Dez desentupimentos, cinco caixas de gorduras, duas limpezas de fossa, uma limpeza de caixa séptica. Olha, então, o que eu me recordo foi essa vez que eu comentei com você que foi para desentupir a fossa. E, realmente, acho que um... Eu não vou saber te dizer pelo tempo a precisão, mas teve uma vez que foi feita a limpeza da caixa de gordura. Certo. Uma caixa, não sei se é uma ou duas vezes, mas foram assim poucas vezes. Então, por isso que eu não me recordo com exatidão, anel, perigo. Não, mas a minha pergunta, professora, é que a senhora acabou de mencionar que só assinavam as requisições a senhora e o seu auxiliar. E aqui tem a assinatura do Bianor. Se a senhora quiser, eu lhe mostro aí. Mas é o orçamento? É o orçamento. Assinado lá do Caique, pelo Bianor, e não pela senhora e nem pelo... Mas ele não estava presente comigo. Todas as vezes que foi executado, solicitado, é só... Pedi ao vereador Serginho que deve a senhora, para a senhora dar uma olhada. Mas ele deve ter, no social, ele assinou longe da minha presença. Eu não tenho como dizer, ele estava junto comigo, eu vi ele assinando. A senhora conhece o Bianor? Sim, eu conheço o Bianor da secretaria. Qual é a sua... Relação com ele? De trabalho, lá da secretaria de educação só. Certo. Alguma vez a senhora foi pedido para a senhora deixar o orçamento, a requisição em branco para alguém assinar? Não. Não, até mesmo porque a gente só dá... Nós éramos, sempre fomos orientados a avistar somente após a execução e se aquilo de fato ocorreu. Então, sempre a gente olhava, tomava o máximo de cuidado possível quanto à data, quanto ao trabalho que foi executado. Essas orientações, a gente sempre foi bem instruídos, até pela própria equipe da secretaria de educação em reuniões, para tomar o máximo de cuidado. E parte da gente também assinar aquilo que a gente viu que realmente ocorreu. A senhora está surpresa, então, de, na sua escola, ter um valor de R$ 6.319,00, orçamento, assinado por uma pessoa que nunca acompanhou? Não estava junto com a gente, não. Era só o Roberto e eu que acompanhávamos e assinávamos lá na escola, no espaço físico da escola, sim. Certo. Agora, eu queria fazer a sua última pergunta para deixar os meus companheiros perguntarem aqui também. que o esgoto não tinha ligação com o esgoto ainda no seu... Não, tinha. Isso que tinha esgoto, eu já tinha sido informada, que tinha rede de esgoto, tudo certinho. Eu só fui informada, pela vez que eles foram prestar esse serviço, que antes de chegar no esgoto, essa ligação passava por algumas fossas interligadas até chegar no esgoto. Aí, foi onde houve a necessidade de, então, esgotar, porque elas estavam cheias e aí o resíduo não chegava até a rede de esgoto. E sim, elas voltavam pelos encanamentos, né? Que foi a vez que eles foram lá e fizeram o serviço. Esgotaram, a gente viu realmente saindo caminhões carregados de lá e realmente resolveu o problema até na época. Não voltou mais resíduos nos encanamentos. Então, foi isso que eu fui informada. Agora, como eu desconheço essa parte técnica aí, eu não tenho, assim, muito o que afirmar. Eu fui informada desse fato. Vereador Serginho, seus questionamentos. Professora Marina Alva, tudo bem? Tudo já é. Sou muito obrigado também por participar com a gente nessa CPI, nos atender. Quando foi instaurado o inquérito da CPI, alguém a procurou? Alguém de alguma empresa? Alguém da Secretaria de Educação? Não, eu só tive essa informação faz uns três dias, não, porque teve o feriado. Na terça ou quarta-feira da semana passada, que eu recebi um ofício da Secretaria informando que eu estaria sendo convocada para estar aqui hoje. Foi a única vez que eu fiquei sabendo. Nesses serviços prestados, os quais foram citados e também nesses orçamentos, a senhora acompanhou todos esses serviços? Acompanhei, acompanhei. Até, inclusive, teve uma das vezes que eu me lembro bem, que nós tínhamos uma reunião no dia, e aí eu liguei na Secretaria de Educação, informando que eles estariam indo lá e eu precisaria acompanhar, até porque estava inundando toda a escola com esses vazamentos, até fui orientada que acompanhassem, então, o serviço. Fiquei, claro que eu não tenho como eu dizer assim, eu fiquei lá das oito da manhã e cinco da tarde. Em alguns momentos eu estava lá, em outros momentos eu estava, é claro, também com o pedagógico e atendendo a comunidade escolar, mas o auxiliar de manutenção sempre esteve ali por perto, acompanhando e verificando a execução do trabalho. As empresas sempre eram as mesmas? Olha, que eu me lembre, nesta vez que foi para resolver esse problema, pelo menos assim, o caminhão sempre era o mesmo que estava lá. Você não recorda se era um caminhão maior ou menor, caso, quando era necessário? Não, não, até mesmo porque o caminhão saiu e teve que voltar, mas eu não lembro assim com precisão, com certeza, mas pelo menos assim, o emblema era o mesmo, os orçamentos eram o mesmo timbre ali e tudo, né? Só entendendo, o caminhão saiu e retornou? Teve que voltar, não foi. Ele fez um serviço, mas ele saiu porque já estava cheio o caminhão ou não? Então, na verdade, porque ele disse que tinha um entupimento numa das fossas, e daí eu não me recordo se ele tinha que buscar um outro aparelho, ou era trocar o caminhão, alguma coisa nesse sentido, mas o caminhão se ausentou, não sei se ele foi levar esse resíduo e depois voltou. Mesmo caminhão? Mesmo caminhão. Quando até o presidente da CPI, o vereador Misael, comentou, a senhora desconhecia, então, a assinatura do Biano Caron nesse orçamento aqui, que é no Caique, Santa Cruz, na rua Tito Mofato, isso, correto, né? Isso. 6.319, a assinatura dele, a senhora desconhece? Eu desconheço, assim, na minha presença. Só se ele tenha assinado em um outro momento, não sei se a empresa procurou a secretaria, isso eu não sei lhe dizer, mas na minha presença, junto comigo, só mesmo o auxiliar de manutenção e eu. A senhora recorda de um serviço, dia 13 de novembro de 2013, 6 limpezas de fossas, um valor de 1.559, aí acredito que seja a assinatura da senhora. Então, eu recordo que foi, foi até nessa vez que, não sei quantas vezes, não sei te dizer, eu só sei que o caminhão realmente saiu e voltou. Aí eu não sei lhe dizer se é com essa quantidade de fossa. Eu só fui informada por ele, né, que haviam várias fossas no pátio da escola, né, como eu havia comentado antes, e que, então, como ela estava cheia, não estava deixando esse resíduo passar e ir até a rede de esgoto, por isso que deveria ser esgotada. Mas a quantidade ali, eu não me recordo. Se ele me falou, eu não lembro, né, eu só lembro, assim, desse detalhe, que ele me falou que as fossas... Até fiquei surpresa, porque eu imaginava que a rede de esgoto fosse ligado direto da escola na rede de esgoto, que não tinha que perpassar por essas fossas. E ele me informou, né, que não, que lá, devido já ter essas fossas antigas no pátio da escola, então, passava-se de uma fossa para outra até chegar na rede de esgoto. Certo. Obrigado, professora. Virando uma mais última. Boa tarde, professora. Tudo bem? Obrigado por ter vindo aqui e responder os questionamentos da CPI das fossas. A gente está à disposição. Professora, quantas fossas que tinha na época, você lembra? Então, eu não lembro quantas, mas eram mais de duas. Eram mais de duas, porque eu lembro uma vez que até o meu auxiliar, ele me mostrou no espaço da escola, que era provável uma, e logo à frente outra. Daí eu não lembro quantas, porque o espaço lá é amplo e conta também com o CMEI no mesmo pátio, né? Mas eram mais de duas. Quantos alunos? Na época, em média, mais de 800. Não chegava a 900, variava bastante, né? Porque ali é uma região que eles pedem bastante transferência, enfim. Mas eram mais de 800 alunos. Que eu me recordo. Ficou bastante tempo, então, essas fossas sem fazer limpeza. Foi desativadas elas, mas estava sem fazer limpeza. É, que no período que eu estava, eu entrei já em 2011, 12, então só em 2013, na verdade, ainda foi chamado para limpar, para esgotar, devido a esse vazamento que deu nos esgotos lá da escola, nos ralos, banheiros. Foi onde a gente sentiu a necessidade. A gente nem sabia, eu não sabia que tinha as fossas, né? Eu já tinha certeza que era esgoto. Não sabia que passava pelas fossas. Quanto tempo a empresa demorou para fazer essa limpeza das fossas, fazer o esvaziamento delas? Ai! Ela foi assim, num dia, ela fez toda a limpeza, ela precisou de mais um dia para fazer? Eu recordo que um dia, então, eles ficaram no período da manhã, se ausentou o caminhão, daí voltou, no período da tarde também. Aí eu não me recordo se precisou voltar no outro dia. Eu sei que demorou, assim, um tempo longo, né? Pelo menos no dia que foi, eles ficaram lá quase o dia todo nesse sentido. Eles foram, saíram com o caminhão e depois retornaram, né? Então, por esse motivo que demorou, não que ficasse lá o tempo todo, né? Mas eu não me recordo se levou mais dias. Não consigo me lembrar. Eu tenho aqui, no dia 28 do 10 de 2013, dez cargas de fossas. Tenho, no dia 1º de novembro, mais quatro cargas de fossas. E eu tenho, no dia 13, 13 de novembro, mais seis cargas de fossas. Eu não me lembro se foram todas essas datas aí que eles voltaram lá. Deixa eu ver. Porque não houve um acompanhamento, não tinha alguém da secretaria acompanhando. Não, não. O pessoal da empresa trouxe o documento e você assinou. Isso, isso. Daí, após a execução, a gente dava o carimbo e o visto de que realmente tinha sido feito, né? Eu não consigo me lembrar se foram todas essas vezes que ele foi, devido já ao tempo, né? Mas o que eu me lembro foi essa vez que eu precisei chamar. E, como eu havia comentado, teve uma vez que eles foram limpar a caixa de gordura. Mas eu não me lembro se foi nessas datas. Mas a gente precisou também. Esse documento que a empresa trazia para você, o orçamento ou uma requisição, alguma vez eles trouxeram para você assinar em branco? Então, o que eu me lembro, e não, até mesmo porque a gente tomava todos os cuidados, com todos os dados, né? Ali acima, preenchido. Ou parciamento e preenchido? Não. A gente sempre analisava. Até, inclusive, o que eu me lembro, assim, tinha algum campo que a gente não sabia o que era. A gente perguntava, ligava na secretaria para não deixar nada, nem um campo em branco. Eu sempre só avistava depois que estava completamente preenchido. Eu tenho uma requisição aqui do dia 28 do 10, que ele está parcialmente preenchido, está assinado. Eu acredito... Por você, ou a pessoa, dia 28 do 10, era você que era a responsável. Do 10 de 2000 e... 2013. É sempre que eu estava na escola... Sempre que eu estava, eu que vistava, ou o Roberto, né? Que era o auxiliar de manutenção. Então... Essa não é, essa foi eu que assinei. É a tua assinatura? Sim, essa foi eu que assinei. Depois dessa limpeza dessas fossas, não mais necessitou daí de fazer o cargo de fossas? Só desentupimento, jateamento, é isso? Isso, isso. Não, não houve mais a necessidade. E o trabalho sempre era solicitado de que maneira para a secretaria? Via ofício. Sempre via ofício. Sempre via ofício. Além de ofício, a gente, claro que aguardava o retorno e devido à necessidade, como essa vez a gente chegou, estava alagado, a gente sempre ligava, mas ela sempre era dado o retorno para nós em cima do ofício que era enviado. Sempre via ofício. Ok, obrigado. Senhora Marinava, queremos agradecer a sua presença aqui. Foi muito importante a sua vinda aqui. Agradeço e peço também à doutora Aline que faça a condução da senhora para a assinatura do termo, bem como data. Muito obrigado. A senhora está dispensada hoje. Obrigado. 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 Solicito, então, agora, a última pessoa do dia, o senhor Dejair Márcio de Oliveira, diretor da Escola Municipal São Francisco de Assis, doutora Aline já realizando o pregão e conduzindo o senhor Dejair à mesa. Senhor Dejair, boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, obrigado por ter chegado até essa casa após a nossa convocação. Gostaríamos, diante de mais nada, também informar que está sendo gravada essa audiência em áudio e vídeo, apenas com o fim exclusivo de instruir os autos dessa CPI. Advertindo o senhor, foi convocado para depor na qualidade de testemunha e, por isso, tenho o dever de falar somente a verdade com relação ao que lhe foi perguntado, soube pena de responder pelo crime de falso testemunho. Senhor Dejair, em 2013, o senhor era diretor da Escola Municipal São Francisco de Assis? Sim. Nós estamos nessa CPI, não sei se o senhor já tem todo o conhecimento sobre ela, ela é uma CPI que está apurando possíveis irregularidades na contratação e execução de serviços com a Secretaria de Educação por parte da empresa Alto Fossa Cascavel. Alto Fossa Cascavel fazia limpeza de fossa, caixa de gordura, caixa de passagem e desentupimentos. Queria saber do senhor, se lá no seu mandato, lá no São Francisco, como era realizado o trabalho e como o senhor se portava, falava com a Secretaria ali, como é que o senhor fazia? Era feito um ofício, solicitando o serviço, geralmente se fazia num dia, como era uma escola distante do centro urbano, no outro dia o serviço acontecia, ou de manhã, no período da tarde, já o serviço era realizado. Tinha alguém que o senhor acompanhava, a equipe técnica acompanhava? Sim, sempre alguém da escola acompanhava o serviço. Por acaso, o secretário ou a secretaria, no conjunto, sentiu a necessidade de colocar alguém para fiscalizar junto com a escola, ou entendia-se que o diretor era a pessoa responsável? Todas as vezes que aconteceu o serviço, era a escola que acompanhava, não tinha ninguém que acompanhava junto. Certo. E quando eles terminavam, eles passavam para o senhor aquele orçamento? Isso, era passada uma requisição, que a gente assinava, ou quem acompanhava lá assinava, e colocava um carimbo da escola junto na requisição. Tinha bastante fossa lá? Como é que era? Tinha três fossas. Escola antiga? Escola não é tão antiga, mas, no entanto, era rural, só era com fossas. E bastante banheiros que entupiam? Como é que era? Tinha problema, sim, mas era estritamente, porque era uma escola dualidade, estado e município, então, os alunos usavam bastante, não tinha bastante problema, até porque eram só três fossas. Então, tinha problema, sim, mas não foram tantos serviços. O senhor, por acaso, sabe se passava por lá o esgoto já? Não, não tinha resgoto. Não tinha ainda? Não tinha. E daí, o senhor sabe quando que foi? Não, não tinha e não tem ainda, se tratava de uma escola rural. Essa é uma pergunta importante para nós fazermos para o senhor Renato, da Sanepar, que estará aqui, nós convocamos ele também, para saber quando que ele vai fazer esse trabalho lá. Obrigado. Passo a palavra agora ao vereador... O vereador Sidney Mazutti, que estará, ele que é o relator da nossa CPI, fazendo alguns questionamentos e perguntas ao senhor também. Obrigado. Boa tarde, Jair. Obrigado por ter vindo aqui para responder aos questionamentos aqui da CPI das fossas, que é muito importante nós poder ouvi-lo e nós fazer todo esse trabalho do levantamento dessa CPI, dessa aquisição, que está sendo imposta para nós desvendarmos aí esse requerimento feito para que nós pudéssemos responder a toda a população de Cascavel. Boa tarde, vereador. Estamos à disposição. Senhor Jair, quantas... Três fossas você falou, não é? Eram três fossas. Quantos alunos tem em escola? Ao total, na época, em torno de 250 alunos. Quando você, quando solicitou o serviço, quando solicita o serviço, através, você falou através de ofício, é isso? Isso. Algum desse serviço... Ou intranet também, tinha um sistema que a gente também podia solicitar. Já tinha intranet. Isso. Algum desse serviço, ele demorou mais de um dia, assim, para ser realizado? Ele foi lá num dia, não terminou, precisou vir num outro dia? Não, o que eu lembre, não. Foi todo realizado no mesmo dia. Teve o primeiro momento, primeira vez, que o local era difícil acesso, porque era fora do espaço de aproximação. Teve que ser feita uma estrada para poder chegar até o local. Então, a primeira vez que foi esgotado, teve um pouco de problema, por causa da localização das fossas. Depois, a gente conseguiu resolver a dele. Mas ele foi realizado de um dia para o outro? Sim, no mesmo dia. Eu tenho aqui uma requisição no dia 2 de julho de 2013. Melhor, 7 de julho de 2013. Foram quatro cargas de fossas. Esse trabalho foi realizado num dia só. Isso. Porque era um local distante, então, imagino que tenha sido feito no mesmo dia, sim. Não lembro agora, na época. Em algum momento, nesse documento, que depois que ele realizou o trabalho, ele veio para você assinar em branco? Não, não lembro de ter assinado nenhum papel em branco, não, nessa época. Parcialmente? É, só vinha requisição, a gente assinava na escola e colocava o carimbo. Parcialmente preenchido, talvez? Não, não lembro. Sempre estava preenchido. Era requisição e a gente preenchia e a pessoa preenchia, o motorista, e a gente assinava. Em relação à limpeza das fossas, você se recorda a cada quanto tempo precisava ser feita a limpeza? Por ser tratado de uma escola rural, então, quando chegava o verão, ele dava mais problema, né? Chegava na entrada do verão. No inverno não tinha tantos problemas, no verão tinha mais problemas, né? Então, não me recordo agora, assim, de tempo, das quantidades também. Mas, quando chegava o verão, nós tínhamos mais problema pela questão do calor, né? Nesse período que foi instalada a CPI das fossas, alguém te procurou? Não. Ninguém procurou. Por parte da empresa? Não, não. Ninguém procurou. Segui-se, seu presidente. Obrigado. Obrigado, você. Obrigado, vereador Cidino Mazucci. E agora passamos ao vereador Cidino para os seus questionamentos. Boa tarde, professor Dejaia. Boa tarde. Obrigado por estar nos atendendo à solicitação da CPI das fossas. O senhor, na época, então, é o diretor da escola, então, municipal São Francisco de Assis, correto? Isso, correto. Hoje o senhor está... Continua sendo o diretor dessa escola? Não, não. Hoje eu estou na Secretaria de Educação, sou o diretor administrativo. Diretor administrativo. Isso. A posição que o senhor ocupa hoje, correto? Oi? A posição que o senhor ocupa hoje, então, é o diretor administrativo da Secretaria de Educação. O senhor teve contato com o senhor Bianor Caron por esses dias? Não. Ou esse, nesse período? Não, não tive contato. Nós temos a informação que parece que o mesmo pediu exoneração. Isso. Procede? Procede. Quando eram solicitados esses serviços, é que o senhor mesmo fazia a solicitação desses serviços? Sim. Era atendido? Sim, era atendido. Fazia a solicitação num dia, ou no mesmo dia, ou no outro dia, já era atendido. Correto. Devido aos serviços, as demandas eram muito grandes? É necessário vários serviços com essas empresas? As demandas, assim, qual o período sempre que o senhor solicitava? A gente solicitava quando as fossas estavam cheias, né? Por se tratar de uma escola rural, então, não tinha muita opção, tinha que ser feito esgotamento, né? E, como eu falei anteriormente, no verão era o período que tinha mais problemas, né? Quantas crianças na escola? 250 crianças. 250. É. Funcionava em quais períodos? Manhã e tarde. Manhã e tarde. Período integral também? Também. Também período integral. A maioria das crianças ficavam nesse período integral? Ficava integral. Correto. Professor, durante o período, então, 2003, 2014, o senhor chegou a receber quantas vezes os caminhões de fósseis? O senhor recorda? O que eu lembro foi três vezes, três ou quatro vezes, uma coisa assim. O que eu lembro, não posso te afirmar corretamente isso, porque faz tempo já, né? Tá certo. Quando eram feitos esses serviços? Eles retornavam, terminavam no mesmo dia? Terminavam no mesmo dia. Conseguiam concluir? Esse caminhão era grande, pequeno? Um momento que... Um caminhão era grande e um dos momentos que eu lembro que o caminhão foi e não conseguiu chegar no local, né? Tínhamos que adequar, aí ele teve que voltar depois de novo. Certo. Obrigado, professor. E aí, queremos agradecer a sua presença aqui. Sabemos que na sua função lá de diretor, é uma função administrativa que exerce uma carga bem pesada. Mesmo assim, não se furtou de estar aqui. E queremos te agradecer por isso. E agradecendo ao senhor, convidando o senhor também para assinar a ata dessa audiência. E também, já lhe dispensando, queremos mais uma vez agradecer e desejar uma boa tarde. Eu que agradeço e me coloco à disposição de vocês. Obrigado. Senhores, nós tínhamos para ouvir ainda, na tarde de hoje, a senhora Marli Lucinda Petersen, claro, da Escola Municipal Aníbal Lopes. Ocorre que ela já é uma senhora aposentada e a gente fez a convocação pela CEMED. A CEMED, então, nos indicou que era necessário fazer uma indicação, a convocação individual. Fizemos isso e ela ficou, então, para outro dia, para outro dia de ser ouvida. Portanto, encerramos, neste momento, a pertinente audiência. Agradecendo a presença de todos. Convidando e convocando a todos para, na próxima sexta-feira, a partir das 14 horas, estão convocados o senhor Bianor Caron, antigo fiscal do contrato. O senhor Tiago Cardoso, engenheiro da Secretaria de Educação. A senhora Márcia Aparecida Baldini, secretária de Educação desta gestão Paranhos. E também o senhor Valdecir Antônio Natti, o ex-secretário da última gestão. É o que tínhamos para hoje. Agradecendo aos vereadores, a todos que estão nos assistindo, a equipe técnica. Boa tarde. O senhor Valdecir Antônio Natti, o senhor Valdecir Antônio Natti, o senhor Valdecir Antônio Natti. O senhor Valdecir Antônio Natti, o senhor Valdecir Antônio Natti, o senhor Valdecir Antônio Natti. O senhor Valdecir Antônio Natti, o senhor Valdecir Antônio Natti, o senhor Valdecir Antônio Natti.